Fala, galera! Tudo beleza, pessoal? Bora pra mais um programa e quero fazer aquela reflexão rápida aqui antes da gente começar, né? Esses dias eu tava lendo um livro que ele tava falando sobre o tanto de tempo que a gente passa nas redes sociais, sabe? Olhando o celular de 5 em 5 minutos. E é uma coisa complicada, né? Tem as vantagens, eu mesmo tenho canal no YouTube e eu acho legal você acompanhar e tal. Só que o Brasil é o segundo país que as pessoas passam mais tempo por dia na frente das telas. 5 horas por dia. Seja na frente de um celular, de um notebook, da televisão. Aí o que eu quero trazer aqui pra você? Tenta equilibrar e ler mais livro. Aí a minha frase que eu trago aqui é a seguinte. Diminua o tempo de telas na sua vida e aumente o número de páginas na sua vida. Eu sei que nem todo mundo gosta de ler, mas faz um esforcinho ali. Nesse livro que eu li, chama O Almanac de Naval Ravikam. O cara fala assim, leia bastante aquilo que você ama até você perceber que você ama ler. O que você não gosta é de ler coisa chata, mas nem eu gosto. Então tenta diminuir um pouco o número de telas, notebook, celular o tempo todo, de madrugada, na cama. Diminui isso e aumenta o número de páginas. Pode dar mais saúde pra você, inclusive, que ficar na frente da tela o tempo todo é ruim. E esse negócio de ficar ansioso, mexer no celular de 5 em 5 minutos, dá uma relaxada, tá bom? Então, tamo junto, bora pro programa! Atenção, plateia! Silêncio, por favor! Silêncio, que o homem tá chegando! Aplausos pra entrada do homem! Pode entrar a Duda! Grua vai descendo! Calma, mulherada! Silêncio! Vamos lá! Silêncio, obrigado! No 3, 2, 1... Gravando, Duda! Fala, galera! Tudo beleza, pessoal? Bora pra mais um Pobre Show, o programa da família brasileira. O programa que traz informação, conhecimento, aulas de graça sobre um monte de coisa. E ainda dá prêmio em todos os episódios. Tem coisa que só o Pobre Show faz por você, né, galera? Então, obrigado por estar acompanhando. Valeu por estarem se inscrevendo lá no nosso Instagram. Tá crescendo rápido pra caramba esses dias. Pobre Show, tudo beleza? Tudo beleza, Duda? Duda, espera só uma pergunta. Oi? Que sapatinho é esse, meu? Ah, você viu o meu sapatinho novo? Eita! Sala, sapatinho! Galera! Sala, já sola, hein, meu? Ó, uma das vantagens em ser famoso é que você fica ganhando presente de todo mundo, né? Então, onde eu vou, a galera me dá presente. Esses dias eu fui dar uma palestra, daí o cara falou... O cara tava com um sapato desse, né? Eu falei, caramba, que bonito esse sapato, hein? Ele falou, quer saber? Eu vou te dar um. Acho que ele achou que eu tenho cara de pobre, né, pobrezito? É, é que eu tava do seu lado, Duda. É, você me empobrece, né? Pior não, né? O melhor. Esses dias eu fui num podcast chamado Moto, especialista em caras de moto, né? Os caras me deram uma bota quando eu fui ver que pobre é assim, né? Quando você ganha alguma coisa, a primeira coisa que você faz é ver o preço, né? Fui ver 850 reais é a bota, meu! Foi duro! O tênis mais caro que eu já tive na vida! Deixa eu fazer uma pergunta, bota em você machuca? Pobrecito, você sabe que esse é o problema da família, né? Esse é o programa da família. É a família brasileira! Você tá estudando em escola pública, ou pobrezito? Ah, se o nosso saudoso Silvio Santos falava essas coisas, por que eu não posso falar? Isso aí é a piadinha de duplo sentido da escola pública, e eu sei todas, né? Galera, segue aqui, tá? Já clica no botão aqui pra seguir o nosso programa. Deixa o teu like, que hoje o programa vai ser top, vai ser um aulão completo sobre marketing digital e esses negócios aí. Vamos ver, será que dá pro pobre ganhar dinheiro, mudar de vida com isso? Vamos ver! Chamamos um dos caras mais feras do país nesse assunto, dá pra dizer até que do mundo, tá? Você vai ver, vai ser top demais. Então, se inscreve, segue a gente nas redes sociais, tem corte pra caramba lá no Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, tá muito legal! O que a gente vai ter de bom hoje aí, pobrezinha? Fala aí, Duda! Nós teremos o Momento Fim, Hora da Xepa, Dica do Meu Primo Mulão e nosso famoso caroquê, Duda, que encanta seus boletos e espanta! Maravilha! Eu tava com saudade do Mulão, viu? Hoje vai ter Dica do Mulão, então? Vai, meu primo! É uma mula, né? É uma mula! Já, já vocês vão ver a dica da mula aí pra vocês, pessoal! Então, antes de começar, quero agradecer os patrocinadores oficiais aqui do nosso programa. Então, primeiro a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do planeta, tá? Ela é muito grande, tem mais de 200 milhões de clientes, tá? É como se a população inteira do Brasil fosse cliente da Binance, né? É muita gente! Pelo nosso link aqui, o link tá na descrição, você consegue abrir sua conta lá de graça. E ainda vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida, mas lembra de assistir as aulas sobre criptomoedas aqui no nosso canal, pra você não fazer besteira e não cair em golpe por aí, tá? E também renda variável, criptomoeda é desse grupo aqui, que tem oscilações. Então, antes de começar a investir em cripto, bota sua casa em ordem, quita suas dívidas, monta sua reserva de emergência, deixa uma graninha ali na renda fixa. Aí, se é o teu caso, você pode migrar pra criptomoeda, que é um investimento muito legal, mas que exige conhecimento, tá? Quero agradecer também a Eduz, que é uma das melhores plataformas da América Latina pra infoprodutores, que é pessoa que vende curso online, que vende e-book, que vende produtos, né? Infoprodutos, né? Produtos que são vendidos pela internet. Se você tá querendo lançar algum, entre em contato com eles, que é maravilhoso lá. A plataforma é bem humanizada e tem taxas bem melhores que a dos concorrentes. Então, tanto pra comprar um bom curso, né? Pra você aí ter uma certificação nova, quem sabe começar a trabalhar em outra área, fazer uma renda extra, quanto pra você que quer lançar o teu próprio infoproduto. Entre em contato com eles, o link tá aqui na descrição. E agradecer também a DSN, que é essa produtora aqui no bairro da Lapa, em São Paulo. Se você tá querendo fazer alguma produção audiovisual, algum vídeo corporativo, alguma coisa legal pra sua empresa, eles têm todo o necessário. E no link aqui na descrição, você consegue ver lá o site deles, o Instagram com as fotos, o tipo de formato aqui, de cenário. É muito versátil o estúdio e é muito legal. Então, clica pra saber mais o link da descrição. E agora, vamos chamar o homem, né, pobrezito? Bora, Duda! Ó, galera, o nosso convidado, como eu falei, é um dos maiores nomes a nível mundial em marketing digital. Ele é publicitário e empreendedor, especialista em marketing digital, ficou conhecido por ser o responsável pelo sucesso... Isso aqui foi curiosidade, viu? Quero ouvir essa história. Pelo sucesso do maior canal de relacionamento e sexualidade do mundo, é fundador do Venda Todo Dia, uma metodologia que ensina pessoas a criarem um produto digital e a vender pela internet. Vamos saber tudo do Marte hoje com Leandro Ladeira! Ladeirinha! E aí? Tudo beleza, meu amigo? Beleza? Valeu por ter vindo, viu, meu? Fica à vontade, não repara a bagunça, casa de pobre é assim mesmo, viu? Da hora. O homem veio lá de Brasília, gente, de Brasília? Brasília, cara. Caramba, ó, a gente se sente lisonjeado quando a pessoa vem de longe assim pra estar no nosso programa. Obrigado mesmo, viu? Obrigado a você. Já sou um cara que acompanha, eu vejo seus... Eu vejo mais os cortes. Ah, boa boa. Sou viciado dos seus cortes, aparece toda hora lá pra mim. Sim, da hora, eu fico feliz. E hoje a galera vai aprender sobre o marketing digital, conhecer a sua história, que eu sei que você tem uma história muito da hora também, né, de superação, de mudança, de repente, né? Mas antes... Quase de repente, né? Quase de repente, eu quero saber tudo como é que foi. Mas vamos começar pelo Mural da Humildade. Tem foto do Ladeirinha aí, ô, pobrecito? Tem sido. Vamos pro Mural da Humildade. Roda, Vieta. Ô, caramba, qual que é você aí, meu? O último aqui. É o último, é. Ah, o que que é isso aí? É família? Família, os primos tudo ali. Sabe o que eu descobri quando você me falou? Eu perdi todas as minhas fotos de criança. Sério, meu? Ficou num negocinho lá da minha mãe, aí eu achei essa aí, a antiga lá. Caramba, da hora. Mas eu tô... A humildade é legal que eu tô com um interruptor que saiu da tomada ali. É o brinquedo, né? É mesmo. Mas, mano, você tem irmão ou irmã? Eu tenho um irmão ou irmã. Mas não são nenhum desses aí? Não, aí é tudo primo. Ah, da hora. E isso aí era lá em Brasília mesmo? Isso é em Sete Lagoas, Minas Gerais, perto do Belo Horizonte. Ah, eu fui dar uma palestra lá esses dias, lá na aeronáutica, lá. Ah, é, cara. Ah, mas você nasceu lá em Sete Lagoas? Ah, não, não, desculpa. É Lagoa Santa que eu fui. Ah, Sete Lagoas é onde você falou? É a casa da minha avó. É Minas? Minas Gerais, Sete Lagoas. Ah, mas você nasceu em Brasília. Nasci em Brasília. Ah, boa, da hora. Tem mais foto aí, pobrezito? Olha que beleza. Oi, gente. Capricharam na foto, hein? Vocês fizeram questão de pegar as piores, hein? Era pra ser humilhação, né? É. Gente, meu. Esse é meu sócio até hoje, ó. Tá um pouco esticadinho, né? Aí a gente devia ter uns 15 anos de idade. Caramba. Estamos com 40 anos. Vocês não podem beber, não. O dinheiro te fez bem, né, Ladeirinha? Fez bem, cara. Não que eu ache homem bonito, né? Mas dá pra falar que um homem é menos feio, né? Não, melhorou, melhorou. E aquele ali é teu sócio até hoje, é isso? Meu sócio até hoje, Rui. Rui? É. Da hora. Top demais. Tem mais aí, pobrezito? Acabou. Então, vai pro nosso mural da humildade, as fotos do ladeira. E outra característica do nosso programa é que todo convidado tem que trazer presente pra nossa audiência. O que você pode liberar aí, Lê? Pix, 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 pix. Pobre, antes de graça. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma viagem com aéreo e hospedagem. E leva o pobrezito junto. Pra uma pessoa. E o nosso curso também, o Stories da Ix. Eu tenho um curso que é específico. Pra ensinar a vender no Instagram. Esse aí eu vou deixar 24 horas free pra galera. É mesmo? Caramba, pra todo mundo que assiste aqui por 24 horas. 24 horas. Como que é? O curso, como que é? Vamos fazer menos de 24 horas, sabe por quê? Chuta quanto custa esse curso? Quanto? Você vai comprar hoje. 200 conto? Foi que mais? 500 conto? Foi que mais? Caramba, mil reais? Mil reais. Mil reais o curso? Custa mil reais. Caramba, mano. Mil reais. Maluco? Então, peraí, ó. O programa vai ao ar nas segundas, oito. Até quantas horas você acha que dá? Oito, nove, dez, onze horas da noite. Tá bom. Galera, então, ó. Quem assistir esse programa até onze horas da noite vai ganhar o curso Story 10X, é isso? Story 10X. É um específico pra venda no Instagram. Caramba, da hora. Galera, é um curso que custa mil reais. É pouco tempo, Duda. Mil reais. Porque o programa tá estreando agora. Hã? Quem entrar agora, o exemplo, ele tá depois que ele falou... Vai, meia-noite, até meia-noite. Tá, então até onze e cinquenta e nove. Nove e cinquenta e nove. Tem que assistir na hora que o programa vai estar ao ar. Pobre é pidão, né? Pobre, você vê como é que pobre é pidão. Pobre é do teu bolso que vai sair, pobrezito? Que que é? É legal, eu quero saber da viagem aí com o pobrezito. Ah, não, mas como que é esse negócio da viagem aí que você fala? A viagem é o seguinte, eu ainda não fechei o local, né? Que eu tinha te falado. Eu vou olhar com a equipe lá. Mas é uma viagem pra algum lugar que tem praia, provavelmente Nordeste. Aham. Pousada e o aéreo. Pra uma pessoa. O casal. O casal. Olha só o seguinte. Olha só o seguinte, ó. A gente vai sortear aqui, fazer o sorteio cultural, né? Quem ganhar, a gente passa os dados das pessoas pra você, né? E aí a galera... Aí você conversa com ela onde ela quer ir. Tá. Às vezes ela é do Nordeste, quer ir pro sul. Só que eu vou fazer o seguinte, então, ó. Tá, o curso, galera, é liberado pra todo mundo até onze e cinquenta e nove de hoje. Assistiu terça-feira, já não dá mais pra pegar. Ó, mil reais o curso, hein? E o Ladeirinha também vai liberar uma viagem com passagem e hospedagem pra um casal. A pessoa tem que tá seguindo o Instagram dele, então já segue. Tá, independente disso, segue lá o perfil dele, tá? Tá como Leandro Ladeira N, né? Isso, Leandro Ladeira N. N de navio, tá. Então, já segue lá. E aí a nossa equipe vai fazer pergunta aqui no chat. Quem acertar primeiro... Tem que ser uma pergunta difícil, hein? Não vai botar umas perguntas facinhas, hein, não. Tem que ser uma pergunta difícil pra pessoa ter tempo pra pensar mesmo qual que é a resposta. A primeira pessoa que acertar vai ganhar a viagem. E aí vamos entrar em contato com o Ladeira pra ele falar pra onde essa pessoa vai. É isso aí? Fechado. Da hora, caramba. Tem coisas que só o pobre show e o Ladeirinha fazem por você. Tá vendo? Da hora demais, muito bom. Mano... O Pablo Marçal, quando veio aqui, deu o quê? Um helicóptero? Deu nada. Deu nada. Tô esperando. Ele ainda veio com o papo de que... Não, não. Cancela não. Vai, pare. Você tem que ser melhor do que ele. É que ele não pode. Não podia. O Pablo Marçal, a gente pediu, né? Ele falou que ele não pode dar prêmio nenhum porque ele tava concorrendo à prefeitura. Aí dá. E aí fica parecendo que ele tá querendo ganhar voto e o caramba. Mas quando ele voltar, vamos querer um prêmio caro. É, não vem com um livro. Um livro é coisa que pobre dá, que nem eu. Que eu vou dar o meu livro aqui pro Ladeirinha. Obrigado, cara. Valeu, mano. Espero que goste. Deixe de ser pobre. É, deixe de ser pobre. Esse é o melhor livro de educação financeira pra pobre. Mas tem rico que lê também, viu? Porque tem muita coisa de bom humor. E quero também dar aqui o presente da Luna Z, que é um kit masculino e feminino. Obrigado. Do nosso patrocinador. Então, galera... Pode abrir pra ver? Pode, pode. Eu gosto de ver outras coisas. Pode. Eu sempre erro o lado aí. Vê se você acerta aí o jeito de abrir aí. Ah, cara. Que legal. Tem um kit masculino e um feminino, né? Deixa eu ir explicando pra galera enquanto isso. Pessoal, a Luna Z, que também é parceira aqui do nosso canal, é uma fábrica de semi-joias folhadas a prata e a ouro lá do sul do Brasil. E você pode tanto comprar pra você, a partir de três peças já sai a preço de fábrica, super barato. Ou você pode comprar kits pra você revender e ganhar dinheiro como renda extra. Então, você pega uma maleta dessa aqui, por exemplo, que é uma maletinha, tá vendo? Você leva no teu trabalho, na sua igreja, na tua rua, na tua família, sei lá onde. Você pode ir vendendo esses itens e ter mais de 500% de lucro. Inclusive, tem aqui no link da descrição um anúncio aí, um produto deles lá, que é um kit que vem com 50 pares de brinco, bonitos, da hora, e tá de 149 por 99 reais. Você paga aí 100 contos, 50 pares de brinco, vende cada brinco aí por 10 reais, 12, você consegue lucrar mais de 500 contos, sendo que o seu investimento foi só de 100. Mas, tem muita gente que compra e acaba ficando pra ela mesmo, porque é bem bonito. Entre em contato com a galera da Alunozê pelo link da descrição. Agora, vamos lá. Ladeira, ladeirinha ou Leandro? Como que você prefere? Pode ser ladeirinha. Ladeirinha. Boa. Ó, mano, aqui tem doces nobres à vontade, você não passa à vontade, pô, comer aí. Você come doce? Eu como. Come? E aqui tem uma aguinha, isso aí é uma mesa, você pode apoiar aí em cima, tá? Botar aqui. Agora, vamos começar, mano. Bora. Conta a sua história. Quem é o ladeirinha? O que você já fez na vida? E como você se tornou um dos maiores nomes do marketing digital do planeta? Vamos lá. Foram... Você falou que foi de repente, né? Foi de repente, assim, 27 anos de... Um de repente meio longo, né? É, eu comecei, cara, com um site de... Aqui em São Paulo tinha aquele site, tipo, Festa São Paulo, Agitos São Paulo. Se tinha, eu não... Porque eu sempre não fui de agitação. Então, é o que? É de balada? Site de balada. No meu caso, lá, eu tinha um nome mais bonito, que eu falava que era um site de cultura e entretenimento da cidade. Mas era balada, né? E aí, só que eu comecei muito cedo, eu tinha uns 15, na verdade, 14, 15 anos. Tinha um negócio que chamava matinê, que era festa pra criança. O que você não gostava, eu gostava desde criança, né? De balada e tal. Isso é baladeiro. E aí, tinha um site grande lá em Brasília que chamava Agitos BSB. Eu falei, eu vou criar um pra matinê. E vai ser o maior site de matinê de Brasília. E não deu outra. Foi o maior de matinê de Brasília. E era o único também. Matinê é uma festinha pra criança? Só, sub-17. Tá. Então, eu podia ter menos de 17 anos. Aí, eu fiz... E era um site onde você divulgava essas festinhas da região? Exatamente. O meu objetivo era entrar de graça. Eu não tinha dinheiro. Era pobre, né? Então, eu não tinha dinheiro. Era aquela idade ali que você viu. E aí, eu falei, cara, eu vou... Vou... Vou fazer esse site. Fiz... Eu lembro direitinho. Eu fui no mercado com a minha mãe. Mas você estudou pra aprender? Não. Como é que foi que eu aprendi a fazer o site? Eu fui no mercado com a minha mãe. Aí, tinha um CD daqueles que ficavam nas revistas. Sei, sei. Aí, tinha lá. Criar um site. Eu falei, cara, eu vou criar um site. E aí, peguei aquele CD lá e aprendi na marra. Não fiz curso, nem nada, não. Fui entendendo mais ou menos como é que funcionava. Era internet discada, pra você ter entendido. Discador do IG, né? É. E aí, não ganhei dinheiro nenhum com isso, mas entrava de graça. Até que, um dia, eu aprendi um negócio que chama SEO. Sabe o que é SEO? Tem uma pergunta aqui sobre isso, mas já fala aí. SEO é Search Engine Optimization. É pra ficar em primeiro no Google. Aí, eu aprendi isso aí. Fiz um curso aqui em São Paulo, inclusive. Paguei lá, caro. Eu lembro que eu dividia quatro com meus. Minha irmã era um perrengue pra chegar aqui pra fazer. Aí, aprendi. Fiquei em primeiro no Google, em várias palavras. Festas em Brasília, hotel em Brasília, restaurante em Brasília, festa junina em Brasília. Até que, um dia, tinha uma lá que era Micaré Candanga Brasília. Que era tipo um carnaval fora de época. E, cara, o ingresso desse negócio custava mais ou menos uns 700 reais na época. E, a cada 10 que eu vendia, eu ganhava um. Como eu fiquei em primeiro, eu botei lá, tele-entrega. Eu ia de ônibus, entregar pra quem quisesse comprar. O cara me ligava e eu ia lá e entregava. E eu vendia uns 300. Caramba! Porque eu fiquei em primeiro. E, aí, a cada 10 ganhava um, ganhei 30. Ganhei ali, sei lá, 15 mil reais. Assim, foi muito dinheiro. Mais que a minha mãe. Aí, você revendeu depois. É, aí eu revendi e entrei, né? Eu e meus sócios ganhamos cada um. E, aí, falei, cara, vi dinheiro pela primeira vez com esse trabalho meu aqui. Aí, quando isso aconteceu, os caras falaram, cara, você devia fazer o marketing pra gente aqui. Aí, eu fiz a maior burrice da minha vida. Em vez de eu fazer pra mim, beleza, vou fazer pra eles. Aí, eu cobrava baratinho pra fazer pra eles. E queria estar perto dos grandes produtos. É o ego, né? A cabeça de adolescente, né? E, aí, fui pro modelo de agência, de eventos. Eu fazia o marketing pra eventos. O que era horrível. Porque, quando o evento dava certo, ele me pagava. Quando não dava, foi difícil aí, não sei o que. Me lasquei. Aí, eu abri uma agência normal mesmo, né? Tipo uma agência de publicidade? Tipo uma agência de publicidade. Tá. Mas, era aquelas pequenininhas. Que, às vezes, a gente ia pensar, não, era, assim, uma salinha aqui, daqui até ali. E, aí, cara, trabalhava muito, ganhava pouco. Era desse jeito. Eu lembro que, na época, todo mundo tem 12 salários, 13 salários, né? Eu que era empreendedor, eu tinha 11. Porque eu tinha que deixar de ter o meu 12º salário pra pagar o 13º da minha galera. Ah, tá. Então, cara, era complicado, assim. Mas, aprendi muito aos trancos e barrancos. E, consegui me administrar de uma maneira ou outra, até... E foram 10 anos, assim. Nesse site, agência, 10 anos. Até que eu entendi o mundo dos produtos digitais. Aí, eu acertei a veia. Isso foi que ano, mais ou menos? 2013. Ah, faz um tempo, 11 anos aí, vai fazer. Muito, antes desse livro que você estava comentando aqui na abertura, do Naval, eu tinha ouvido uma parada muito parecida com o que o Naval fala, que era do... Seiti Arata, ajuda eu a falar nesse cara? Não, esse não. É indiano? Não, ele é brasileiro. Nossa. Só que ele é de origem japonesa. O cara era massa, eu comprei um curso dele que chamava A Classe Alta. Eu era da classe baixa, né? Bom, eu quero saber como é a classe alta. Ele falava assim, ó. Pra você sair da matrix da classe média, ou você tem que vender uma coisa relativamente cara pra pouca gente, ou relativamente barata pra muito. Se você vende relativamente barata pra pouca, você vai ficar na classe média. E o que eu fazia? Eu vendia relativamente barato pra, sei lá, 30 clientes, e um ticket ali de 3 mil, 2 mil, e um monte de conta pra pagar, eu ia estar ali sempre, né? Como é que vende um negócio relativamente barato pra muita gente? Aí você pode vender, né, igual bala, não sei o que. Só que como é que você tem uma estrutura pra criar uma indústria, alguma coisa, né? Aí não tinha como, mas aí com um produto digital tinha. Porque você, pô, produz um e-book, você pode vender 10 mil ou 1 mil ao mesmo custo. Aí eu entendi isso, falei, cara, esse negócio dá certo. Tem a ver com o negócio de ser escalável? É escalável. Tá. Você consegue vender muito sem ter muito trabalho? Sem ter muito trabalho. Ou sem o trabalho, ele não cresce proporcionalmente em relação... Você não tem custo de produção nem de operação. Tá. Quando é na internet, né? Então a internet é um democratizador de riqueza. Porque antigamente pra empreender tinha que ser rico. É. Tem estrutura pra empreender aqui, por exemplo, com esse estúdio. Pô, eu tenho uma puta grana. Eu não tinha essa puta grana. Como é que eu ia fazer? Aí com a internet você só precisa do celular e das ideias. Deixa eu só fazer um parênteses. Esse... Sobre o livro do Naval Ravikant, né, galera? Inclusive esse livro tem um resumo no meu canal, Lá Primo Pobre. E o cara que organizou esse livro, ele liberou o PDF de graça pra todo mundo. Então lá no vídeo que eu postei tem o link pra você baixar. Aí uma coisa que ele fala interessante, que tem a ver com isso que você falou, né? Ele falou alguma coisa assim, cara, a gente cresceu sendo caçador, sendo coletor, sendo isso, aquilo. Só depois, com a vinda da agricultura, que a gente começou a ter hierarquia do sentido de ter que trabalhar pros outros. Só que ele fala, só que hoje com a internet, qualquer um pode se tornar um empreendedor e se tornar o dono do próprio negócio. E tem um pouco a ver com isso que você tá falando, né? Que com a internet, dá pra você criar um negócio sem ter todo aquele custo de ter uma empresa, né? É porque são as alavancas do dinheiro que ele fala nesse livro. Uma das alavancas do dinheiro, sabe qual que é? O dinheiro. Como assim? Como que é isso aí? Se você tem dinheiro, você cria mais dinheiro. Ah, tá. Só de investir no Tesouro, você tem 50 milhões. Dá quanto? Só no Tesouro, sem risco nenhum. Então, dinheiro alavanca mais dinheiro. Só que aí você precisa de quê? Do dinheiro. De ser rico. Então, já não dá pro pobre, né? A segunda são pessoas. Porque o que o pobre faz? Vende o tempo, né? E barato. Que é o que o Sei Charata falava. Ele vende uma coisa barata pra uma pessoa. Ele vende 40 que você quer CLT aí. Você vende 44 horas semanais por um salário de 2,500, 3 mil, 6 mil, 10 mil, né? E o que o rico faz? O rico, ele não compra dinheiro. Ele não vende o tempo. Ele compra o tempo. Então, se eu tenho só 24 horas, mas eu compro 24 horas de 100 pessoas, olha quantas horas eu tenho. Só que aí você precisa de quê? De ter dinheiro também pra contratar as pessoas. Então, já não dá pro pobre. Aí vem a terceira. Que é a tecnologia. Tá. Com tecnologia, você também consegue alavancar e ganhar dinheiro. E essa aqui o pobre pode ter. Porque pela primeira vez na história... Aí já não é do naval, não. É da minha reflexão. Pela primeira vez na história, tecnologicamente, o rico e o pobre têm as mesmas ferramentas. Ah, tá. Porque antigamente, cara, era desproporcional a rede globo com você aqui, por exemplo. Agora é proporcional. Cara, a mesma ferramenta. A mesma inteligência artificial. Por exemplo, pegar aqui um curso de inglês. Não vou citar nenhum nome pra... Mas pega o mais famoso que você conhece por aí. Ele tem a exata mesma arma do professor que tá na casa dele ali, ó. Qual que é a arma? Facebook Ads, Google Ads. Verdade. Inteligência artificial. O celular grava tão bem quanto o estúdio. Se duvidar até melhor. É uma coisa mais pessoal. Então agora, cara, você que é professor de inglês, sei lá, de qualquer coisa que você quiser, na sua casa você tem a mesma tecnologia do rico. E aí você consegue disseminar isso de uma maneira brutal, sem nada pra investir. E aí você consegue inventar dinheiro de onde não tem, trabalhando pela internet. Quando eu saquei isso, eu falei, meu irmão, eu vou ficar rio. Aí como que você começou? Até então você tava... Não sabia o que que ia fazer. Só fiquei com isso na cabeça. Vou lançar um produto digital. Aí falei isso com a minha esposa. Minha esposa olhou... Produto digital é qualquer produto que você venda pela internet. Qualquer produto que não... É... Venda pela internet não. O que eu posso vender pela internet é um tênis. Tá. É que eu entrego pela internet, sem precisar de fisicamente entregar nada. Não dá pelo correio nada. É. Um e-book, um livro, uma planilha, um PDF. Um curso. Um curso online, um curso ao vivo. Não precisa ser só online. Isso tudo é um infoproduto? Infoproduto. Tudo isso é um infoproduto. Produto digital ou infoproduto é a mesma coisa? Uma música é um infoproduto, por exemplo. Porque ele é digital. Tá. Pro Spotify... O meu canal é um infoproduto? É, só que você não vende. Você dá, né? Ele é um produto, mas é free. Ah, tá, tá. Entendeu? Se você cobrasse, seria um infoproduto. Hum, boa ideia, hein? Boa ideia. Brincadeira, calma. Tá. Tá, então infoproduto e produto digital. Qualquer coisa pela internet que você não tem que gastar pra mandar. Não é uma coisa física que você pega e vende. Você não tem nem operação, nem logística, nem curso de produção. Tá. E aí, a tecnologia que faz isso pra mim. Porque eu não tenho que ir lá e mandar pra... Eu já fiz mais de 150 mil vendas de um único produto. Você acha que eu ia mandar 150 mil? É. É tudo automático. Entendeu? Nossa, da hora, hein? Tá. Ah, e a primeira que eu fiz foi... Eu fiquei com isso na cabeça, né? Preciso lançar um produto, preciso lançar um produto. Falei com a minha esposa, aí... Uma amiga da minha esposa foi num chá de lingerie. Olha a história. Aí ela falou, cara, minha amiga foi num chá de lingerie, conheceu uma mulher lá, chama Katia Damasceno, e ela tem um curso de pompoarismo, um negócio interessante. Por que você não lança isso? Você queria lançar alguma coisa? Pompoarismo. Pompoarismo? É. O que que é isso? Nunca foi na Tailândia? Não. Pompoarismo, cara, é uma técnica de ginástica pélvica. Maluco? Na parte da... Você sabe o que é isso, né, ô pobrezito? Lógico que sei. Sabe? Tá dando um Google, né? As bolinhas de pingue-pongue, pô. As bolinhas de pingue-pongue, exatamente, cara. Isso era a concepção que a galera tinha na época, inclusive. Sabia que era Tailândia, bolinha de pingue-pongue. Aí eu conheci essa Katia, aliás, minha esposa conheceu, eu liguei pra Katia, Katia. Aí eu pesquiso, na hora que minha esposa falou, na verdade, eu achei, meu irmão, nada a ver. O negócio não tem... Pô, vou vender um negócio de finanças, de marketing, de pompoarismo. Aí eu pesquisei na internet. Tem um site que se chama Sem Rush. E aí você pesquisa quantas coisas as pessoas estão buscando no Google. Aí tinha 80 mil pesquisas por mês de pompoarismo. Falei, meu irmão, não é possível. Aí fui ver o que pompoarismo resolve de problema, que é a base do empreendedorismo. Ah, resolve incontinência urinária, vaginismo, dispareunia, problema de libido, disfunção sexual feminina. Aí eu fui somar todas as pesquisas sobre cada um desses termos, mais de um milhão de pesquisas por mês. Falei, meu irmão, é isso aqui. Liguei pra Katia, ela não tinha Instagram. Você sabe quem é a Katia da Mascenda? Sei, aham. Não tinha Instagram tinha nada na época. Katia, quero ser seu sócio. Ela, tá maluco? Não quero, tá? Quero ser seu sócio, tá? Eu expliquei. Ela não queria. Aí eu liguei pra ela várias vezes. Um dia ela aceitou falar comigo. Quando eu cheguei lá, já cheguei com essa pesquisa toda. Vendi pra ela direitinho o que que era e tal. Ela não queria. Sabe o que que fez ela convencer? Porque ela trabalhava só sábado e domingo, final de semana, né? E dia de semana ela ficava de boa. E ela tá 10 anos palestrando, assim, né? Nessa chá de lingerie. Falei pra ela, cara, você vai vender e vai poder ficar em casa no final de semana, que você vai vender enquanto você dorme. Porque a gente já gravou os vídeos e ficava vendendo. Aí ela, cara, final de semana continua vendendo? Continua vendendo, sem você. Ela topou. Fizemos a primeira experiência de 2013 pra cá. Aí a Katia virou o que virou. Foi 10 milhões de inscritos no YouTube, mais uns 10 no Instagram, um bilhão de views em todas as redes sociais, mais um bilhão no Instagram, um bilhão no YouTube, um bilhão no TikTok. Porque você fez o CEO dela. Não, aí eu fiz tudo. Aí, cara, era roteiro, YouTube, mídia paga. A gente faturou mais 150 milhões de reais com a Katia. Não puxa o ponto para ir. Foi assim, 150 mil vendas. Aí tinha outros produtos, e-book, abrimos um sex shop e o negócio ficou gigante. Então foi assim que começou. E você virou sócio dela? Desde o início, sócio dela. Mas é até hoje? Não, eu vendi quando eu... Aí eu comecei a ficar conhecido como o marqueteiro da Katia. Não no mainstream, né? No mundo normal. Aí quando deu a pandemia, a Katia ficou meio desanimada, porque ela não estava mais dando palestra, que era a parte que ela adorava. E aí eu comecei a criar conteúdo para o meu Instagram. Tá. Aí, cara, eu já estava dando muita palestra, fazendo um monte de coisa. Eu falei, Katia, vai o seguinte, compra a minha parte. Aí vendi a minha parte para a Katia. E aí, para mim foi ótimo, porque eu adiantei recebíveis, né? Então eu realizei alguns anos de lucro. Para ela foi bom, ela está com 100%. O negócio já estava estabilizado, montado. A gente continua um amigo, então se ela precisar, já me ajuda. Mas assim, ela é uma boa empresária também. Uma mulher boa de negócio, inteligente para caramba. Não foi à toa que eu cheguei junto com ela. Ela não era só uma artista. Ela sempre foi uma empresária boa. Boa. E aí, cara... Aí comecei a tocar só o meu negócio de mentoria, curso. Que já vinha com esse nome mesmo, Leandro Ladeira. Leandro Ladeira, é. Só que aí você hoje tem um método, não tem? Que é o Venda Todo Dia? Venda Todo Dia. Que eu ensino basicamente a fazer... O que eu fazia? O que eu fiz? Eu já treinava o meu time para fazer as coisas para a Cátia. Produto, anúncio, página, vídeo, estratégia de rede social, de Instagram, de TikTok, de stories, de roteiro, copy, tráfego pago. Cara, eu só peguei o treinamento que eu já fazia com o meu time, organizei e lancei. Para a galera normal poder comprar. Muita gente do mercado já sabia quem era, comprou. E aí eu fui tendo meus primeiros cases, aperfeiçoei o produto e aí estou tocando a empresa. Já tem quatro anos. Já está entre as... Essa agora, eu acho que é uma das primeiras empresas que desde o primeiro ano está entre as 25 maiores do mundo da Hotmart. Caramba, que da hora, hein, meu? Do ano um. Que é esse Venda Todo Santo Dia. Todo Santo Dia, tá. E aí nesse Venda Todo Santo Dia, você ensina do zero como a pessoa criar um infoproduto e ter sucesso nele? Eu ensino até a ter a ideia do infoproduto. É? Tem muita gente que fala assim, né, mas não sei de nada. Não sei de nada. Quando eu comecei, lembra que eu te falei? Pô, o que eu ia ensinar? Eu era ruim e tudo. Tinha cara de bobo. Jeito de bobo. Era bobo mesmo, cara. Era bobo. É, cara, o que que eu vou ensinar se eu não sei ensinar nada? O que que eu vou lançar? Eu só sabia que nada sabia. Era igual o filósofo. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Se você aí está nessa situação, você não precisa saber. Você precisa descobrir alguém que sabe. Foi o que eu fiz com a Cátia. Então, vamos lá. A ideia é você usar a internet pra alavancar, não sei, pra você potencializar o tanto de coisa. Qualquer pessoa pode criar algum infoproduto se ela for boa em alguma coisa. Consegue? Tá. Aí, o ponto é, como que é... Primeiro, vamos pensar nos infoprodutos. Pode ser um e-book, que é um livro digital. Pode ser um curso. O que mais que pode ser um infoproduto? Pode ser uma planilha. Uma planilha? O cara criou uma planilha top de... O cara manja de Excel pra caramba, criou uma planilha de investimentos, por exemplo. Não precisa nem manjar de Excel, vou te dar dois exemplos aqui. Por exemplo, eu tinha uma aluna que ela era marceneira. Ela tinha uma empresa, o marido dela, na verdade, era marceneira. Tinha uma marcenaria. Aí, ela tinha uma planilha que tinha todos os fornecedores, fazia a conta, cadastrava o nome dos clientes. Ela tinha toda organizadinha a planilha dela. Tá. Cara, ela pegou aquela planilha que a galera via, os outros colegas, pô, essa planilha é muito boa, me dá essa planilha. Ela dava pros amigos. Dessa planilha, ela dava. Quando ela ouviu, caiu nos meus conteúdos, ela falou, pô, um monte de gente vê valor na minha planilha, eu vou deixar ela mais bonita, vou transformar ela num curso, mas vou vender a planilha. Tá. Cara, mais de dois milhões por ano vendendo planilha pra marcenarias. Caramba. Marcenaria. Então, assim, ela nem é tão boa de Excel. Ela só tava construindo há muitos anos o sistema onde a empresa dela rodava, né? Tá, tá. Depois de um tempo, quando ela começa a ganhar mais grana, ela tira a planilha do ar e vende um software. Mandou um programador contratar e ela vendeu um SaaS da vida desse, né? Que é software as a service. Você é pegar e contrata um login e senha pra usar uma plataforma lá. Então, hoje ela já até profissionalizou. Quer ver uma outra? É, isso que eu ia pegar. Dá uns exemplos de algumas coisas legais que nem são tão óbvias assim, sabe? Cara, essa é muito louca. Eu tinha uma aluna que ela era animadora de festa infantil. A profissão dela era assim, a Cinderela. Aí engravidou, falou, meu irmão, precisa ganhar dinheiro desesperado. Ferrou a Cinderela grávida agora. A Cinderela grávida não vai dar certo. Aí, beleza. Só que ela era estudante de nutrição. Ela não trabalhava ainda. E ela, pô, o que eu vou lançar assim, porque eu sou só estudante? Ela viu que os nutricionistas... Já foi nutricionista? Quando eles chamaram... Não, minha esposa já, eu nunca fui. Cara, eles te dão um papel branco, confuso pra caramba, tu não entende porra nenhuma. Você, assim... Só o nutricionista mesmo entende. E ela falou, cara, isso aqui é muito feio. Ela falou assim, eu vou criar... Ela estudou uma disciplina que chamava facilitação visual. Que é você, em vez de pegar aquela coisa feia, e botou um design bonito. Ela não era nem designer. Ela fez tudo no Canva Free. Que graça. Aí botava as frutinhas, deixava bonitinho e tal. E ela vendia o PDF com cada uma das dietas mais comuns de todos os nutricionistas. Ela criou um combo lá de 50 PDF. E aí ela arrumou uma automação lá no Canva lá, que botava a logo da pessoa que comprou. Então a pessoa mandava a logo, ela botava a automação. E aí, cara, as nutricionistas... Muito prático, né? Em vez de ir lá no Canva, comprar isso tudo, comprar dela aqui, cara, 90 reais. E tem gente que tem preguiça de fazer, né? Ah, isso aqui eu pago aqui logo e tal. Ah, não é melhor? Por exemplo, porque tempo não vale dinheiro. Quanto tempo eu demoraria pra fazer 50 e negócio desse? Eu prefiro pagar 90 reais. Sim. Você não preferia? E vendeu bem. Vende até hoje. Aí ela pensando nisso, pô, se deu certo pra nutricionista, será que dá certo pra dentista? Será que dá certo? Aí vai fazendo pra outras profissões, né? E aí, então, no teu curso, você dá ideias pra pessoa de coisas que ela pode lançar, caso a pessoa não... Meu, eu não sei o que fazer. Tem outro dia uma menina que falou pra mim, mas esse negócio de criar produto é tão difícil. Eu falo, tá amarrado. Não pode falar que é difícil, porque é só o seu cérebro economizando energia, né? Ah, é difícil. É o cérebro falando, não mexe com isso não, vamos ficar de boa. Ah, ela falou, então o que eu falo? Ele vai falar o seguinte, cara, se eu tô com dificuldade em criar produto, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Quais são as ferramentas que estão disponíveis? Então, uma das ferramentas é elencar possibilidades e critérios. Tá. Quais são as possibilidades de coisas que eu posso lançar, de pessoas que eu conheço, de assuntos que eu me interesso? Baseado nisso, o que pode dar mais dinheiro? Qual que eu posso começar mais rápido? Qual que eu posso começar ganhando mais? Aí você brinca nessa história toda. Eu tenho uma ferramenta que ensina a brincar com isso tudo. Tá. Aí, beleza. Depois que você tem mais ou menos a ideia do nicho, você tem que pensar em produto. Hum. Aí o produto você tem que ter a teoria da eficiência. Sabe o que é eficiência? Não, falei. Então, quando você vende um negócio, por exemplo, você tem um curso de investimento, vamos imaginar. Hum. Investimento não, é... Finanças. Tá. Só que o seu curso de finanças faz o seguinte, ó, eu vou te ensinar a economizar 10%. Gastar 10% menos do seu orçamento. É um curso bom ou ruim? Vamos dizer que você é gastar... É bom? Eu acho que é ruim. Por quê? Porque ninguém quer gastar menos. Eu quero gastar mais. Porque você quer... Todo mundo quer consumir mais. Agora, se eu falar assim, ó, você vai continuar consumindo o mesmo tanto, você não vai diminuir o consumo, mas vai gastar 10% a menos. Aí esse curso é eficiente. A teoria desse... Isso é um gatilho? Não, é uma teoria de criação de produto, né? Gatilho mental não é nada. O que que acontece? Se nós dois temos mais ou menos a mesma coisa, pro meu produto... Isso aqui é a base do capitalismo. Pro meu produto vender mais, ele precisa se fazer alguma coisa que o seu não faz. Então ele tem que fazer a mesma coisa, melhor, mais rápido, mais barato, com menos dor, com menos desperdício, com mais beleza. Cada um bota o que quiser e aí se você fizer isso, cara, vai vender. É igual a da menina lá do PDF. Cara, ela conseguia fazer com que a pessoa tivesse a consulta mais agradável, mais rápida, mais bonita e aumenta a adesão. E aí eu ensino ferramentas pra que você crie produto de eficiência. E aí só de entender isso, cara, você já vira empreendedor. O que que é? Você identifica o problema e você olha, cara, como é que estão resolvendo esse problema? Tem um livro, você que gosta de ler, chama Apaixone-se pelo Problema, Não Pela Solução. O empreendedor, você que vai ter uma ideia, que o seu programa, você é apaixonado pelo programa, pelas suas ideias, isso aqui não vale nada. O que vale é o problema do cara lá. Se você estiver fazendo o seu programa aqui, pensando nas suas ideias, nas suas paixões, nas suas coisas, vai dar errado. Se você estiver pensando em quem está assistindo, vai dar certo. Você deve ser um cara que vê os comentários, que vê o que as pessoas pensam, procura as dúvidas delas, traz pessoas que elas se interessam, entendeu? Só que aí, então, isso é legal. Eu li um livro chamado O Que Os Ricos Sabem e Não Contam. E eles falam bem sobre isso, né, que uma das melhores formas, né, ou a melhor forma de você ter sucesso, é você criar algo que resolve o problema das pessoas. Só que, eu acho legal, ok, beleza. Então eu penso assim, né, quanto mais específicos for, tipo uma necessidade que há no mundo. Só que é meio difícil achar uma necessidade no mundo hoje com tanta coisa surgindo o tempo todo, né? Não, a necessidade não muda. O que muda são as opções. Porque você não tem que ser criativo. E, por exemplo, imagina assim, abrir uma pizzaria. Pô, vai ter uma pizzaria em cada quarteirão hoje em dia, você tem que ter a pizza inacreditável pra fazer sucesso. Não? Não, cara, porque é o seguinte, isso aí é a galera que acha que é isso. Se você tiver uma pizza boa, um atendimento razoável, em pouco tempo você tem sucesso. Isso aqui é um mito de que você tem que ter o diferencial. Você acha um mito isso? Eu acho que é um mito, cara. Tem um bar lá em Brasília, que ele falou assim, cara, ele não é diferenciado em nada. Ele falou assim, eu vou fazer o arroz com feijão muito bem feito. Que é o seguinte, a cerveja vai ser sempre gelada, e o garçom vai ser treinado pra não deixar você pedir nunca. É só isso. Cara, é tudo meio zoado, aqueles bar meio com cara de bar. O garçom é meio escroto com você. Mas ele é treinado pra antes de você, pra vir a outra. E a cerveja vem sempre extremamente gelada. É só isso. Às vezes meus alunos ficam lendo, como é que eu faço pra ser tão diferente? Ou então, por que que alguém compraria de mim, sei lá, o cara era especialista em desenvolvimento pessoal. E de finanças, aconteceu isso real, a história é real. Era uma menina que tinha um programa especializado em finanças, ensinava a investir. E ela falou, cara, por que que alguém vai querer comprar de mim, se existe a Natália Arcuri? Porque a Natália Arcuri é famosa, é não sei o que. Eu sou, eu não sou... Ela tava chorando no dia que me encontrou presencialmente na mentoria. Aí bem do lado, tinha uma outra menina passando, falou assim, eu perguntei pra ela, você sabe quem é a Natália Arcuri? Aí a menina do outro lado falou, cara, não sei. Pra maioria das pessoas, se você sair na rua aqui, muita gente vai saber. É porque são bolhas, né? Ninguém sabe quem é. Quem segue do finanças sabe, quem não é. Agora, imagina que tem um monte de gente que segue a Natália Arcuri e não gosta dela. E tem um monte de gente que nem segue, não gosta. E tem um monte de gente que vai gostar e tal. Eu expliquei isso pra ela, ó, você não precisa ser tão melhor, tão diferente. Você só precisa ser a única coisa que ninguém vai ser melhor do que você. É você, ser a única. Botou lá, e aí você tem que ter o quê? uma apresentação convincente do seu produto, que não precisa ser maravilhoso. Cara, ó, isso aqui é o meu produto, isso aqui é como eu faço. Quem se identificar com você e gostar de você, vai comprar. E aí você esquece que tem concorrência. Você pode até olhar na hora de pensar em produto, desenvolvimento de produto, o que ele faz que eu posso fazer melhor, o que ele faz melhor que eu não vou conseguir fazer melhor mesmo. Por exemplo, tem como eu conseguir ser melhor do que a Natália Arcuri? Você fez isso muito bem. Você ia ser melhor do que o Primo Rico e um monte de coisa? Não. Então, falou assim, o que eu posso ser melhor do que o Primo Rico? Ser eu mesmo. Pobre. Porra. Tá aí, exato, né? Olha que coisa. Cara, eu consigo ser um pobre melhor do que o Primo Rico. Pronto, encontrou a sua autenticidade, porque ele não tem conhecimento do pobre. E aí você, no seu, você tava concorrendo com a parada lá, ganhou a sua audiência. Mas isso aí, de certa forma, não tem a ver com o diferencial? Tipo assim, não o diferencial de... Você lembra que... Vou dar um exemplo. Tem, mas eu acho que essa visão... O meu é o maior canal de pobre do mundo. Esse é o meu diferencial, de todos os outros. Nenhum outro fala que é pra pobre, sabe? Mas pode vir outro canal de pobre, concorrer com você e ganhar um público. Aham. Tá. Eu lembro, era legal quando eu ensinava isso, e a gente falava assim, Leandro, eu sou do mercado de inglês, mas tá muito concorrido. Vou te contar a história dos cursos de inglês do Brasil. Em 2014, o cara que mais vendia chamava Joubert Chaves. Era um cara meio coroa, e se fantasiava de Indiana Jones nos anúncios e vendia. E ele nem inglês falava direito. Não sei se falavam, mas assim, vendeu demais, cara. Aí veio um cara chamado Mayro Vergara, já ouviu falar? Já. Aí o Mayro, tipo assim, o Mayro tinha até medo, ah, não vou, porque o Joubert já arrebenta e tudo. O Mayro atropelou o Joubert, que meu Deus do céu, cara. Fez lançamento de 10 milhões em um dia. 10 milhões em um dia. O Joubert, coitado, ficou pra trás. Aí todo mundo, ah, não vou entrar no inglês, porque o Mayro já dominou. Aí veio um cara chamado Javi Carneiro, da Fluency Academy. Já ouviu falar? Não, esse não. Cara, esse cara atropelou o Mayro, que não tem nem no retrovisor. O cara tá fazendo 700 mil reais por dia. Caramba. Concurso de inglês. E começou, cara, é que, da casa dele, sozinho. Então, não tem, eu acho que, é óbvio que faz sentido, você tentar buscar o seu diferencial de mercado, mas essa mentalidade, na minha cabeça, trava muito mais. Tá, já tem muita gente, não vou nem tentar. Falar o meu, quando eu comecei, ó, eu comecei há 3 anos e meio atrás, não tem nem 4 anos. Já tinha, Érico Rocha, Wendel Carvalho, Iker de Carvalho, tem mais. Esses caras tudo aí, com 10 anos antes, eu entrei com o quê? A exata mesma proposta. Ó, vou te citar uma marca digital, criação de infoproduto. Cara, tá aí, ó. Da hora. E aí, o que que eu boto na minha cabeça? Eu não preciso ganhar do Érico. Tô nem aí pro Érico. Não preciso ganhar do Wendel. Tô nem aí pro Wendel. Preciso ganhar de quem? Quero ganhar o meu, meu amigo. Eu tenho uma frase que é assim, você não precisa ser diferente, você precisa ser eficiente. Esquece dos outros, foca no seu, apresenta o seu produto, cria seu conteúdo, vídeo todo dia, reels todo dia, stories todo dia. Se você gerar valor, for legal, as pessoas gostarem de você, você vai vender. Tá. Se você não fizer essas coisas, você não vai vender. Da hora, da hora. Muito bom. Inclusive, quero mandar um abraço pra Carol, amiga nossa, e o Vitão, começou a ver uns vídeos de graça, seu lá, falou que, me mandou mensagem, meu, tô apaixonado pelo conteúdo desse cara, meu, tá muito bom, muito bom. Ela vai começar a fazer agora, ela comprou o teu curso, né? E vai fazer um curso de aula de canto. Aí, tá vendo? Sucesso! Que Deus te abençoe. Galera, já vamos continuar, mas antes quero lembrar que se você ainda não tem conta na Binance, abre pelo link aqui da descrição, é patrocinador do nosso programa desde o começo, é de graça, e pelo nosso link, você vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida. E assiste as aulas aqui, tem uma playlist só sobre criptomoeda, ensinando o que é, quais são as vantagens, quais são os riscos, como usar o aplicativo, pra você mesmo aprender, e não depender de ajuda de outra pessoa pra você não cair em golpe por aí, tá? Então, abre sua conta pelo nosso link aqui, é muito legal. E lembra que de terça-feira às 8, a gente tem o nosso programa Token Show, que o Michel Mendes tá dando aula de graça toda terça-feira à noite sobre o mundo das criptomoedas, token, tokenização, de graça também aqui no nosso canal. E de quarta-feira, o Fábio Lousada, que é um dos sócios da Ilme Banco, tá dando aula também aqui, de graça sobre fundos imobiliários. Você quer aprender sobre fundos? Tem aqui, ó, dezenas de aulas na nossa playlist. Inclusive, ele tá por aí, pobrezito? Tá sim, Duda. Solta o Fábio Lousada aí. Roda a vinheta. Fala, galera do Pobre Show. Fala, Duda. Tô passando aqui pra deixar um recado muito importante. Toda quarta-feira nós temos encontro marcado no momento FII, momento Fundo Imobiliário, aonde eu mostro absolutamente tudo que você precisa saber pra investir em fundos imobiliários. Desde o mais básico até o mais avançado. Já falamos de fundos de shoppings, de galpões, de escritórios e vem muito mais por aí. Então, no Marca Bobeira, toda quarta-feira, às 18 horas, a gente tem um encontro marcado com o conhecimento. Até lá! É isso aí, galera. Já vamos continuar o nosso papo aqui, mas eu quero lembrar que nós somos agora patrocinados pela Edu's, que é uma das melhores plataformas de curso, e-book, infoprodutos. É uma das melhores da América Latina. E vocês sabem que lá no canal eu critico bastante gente que fica gastando dinheiro com curso besta, porque tem gente que faz uns cursos que não tem conteúdo nenhum e ainda enfia a faca no peão. Mas lá na Edu's é muito legal e eles têm um programa lá chamado Jornada da Honra. O que é isso? Eles dão um selo de reconhecimento dos melhores cursos da plataforma. E isso aí vai estar em breve disponível para todo mundo. Então, se você está querendo comprar algum curso, seja para obter um conhecimento novo, alguma habilidade nova, para conhecer algum curso que vai te permitir fazer uma renda extra ou até um emprego novo, porque tem muita gente que acha que para trabalhar em alguma coisa você precisa de uma faculdade. Muita coisa sim, mas tem muita coisa que você começa a trabalhar só de fazer um desses cursos que tem lá na Edu's, por exemplo, na área de beleza, na área de tecnologia. Tem curso de tudo quanto é tipo de coisa. Aí você vai lá na Edu's para ver o curso que você quer e procura os que têm esse selo Jornada da Honra. Lembrando que a Edu's também é uma ótima opção para quem quer lançar um curso, e-book, infoproduto e ganhar uma grana. Tem muita gente fazendo isso e eu já vi gente ganhar muito dinheiro vendendo curso com alguma habilidade que ela sabia fazer. Como, por exemplo, um pudim. Ah, eu aprendi a fazer o melhor pudim do mundo. Vai lá e faz um curso na Edu's, tem gente que já ganhou milhões só fazendo isso. Então, entre em contato com eles. Ótima oportunidade aí, tanto para você aprender quanto para você vender. Lembrando que a Edu's, eles têm lá um atendimento muito humanizado e as taxas são muito melhores que a das concorrentes. Entre em contato com eles. Bora continuar aqui. Separei um monte de perguntas, inclusive desses termos em inglês chatos aí que não dá para entender nada, para a gente ter um aulão. Então, para começar, infoproduto é um produto digital que você vende, comercializa, entrega e faz tudo pela internet. Agora, deixa eu ver qual que eu vou começar. Vou começar com essa aqui, então. Ó, a primeira dúvida é a seguinte. Qual é a diferença de tráfego pago e tráfego orgânico? Tráfego, né? Às vezes eu confundo com tráfego. Não é tráfego de droga, não, viu, gente? Por favor, a não ser que o curso seja uma droga, né? Ó, tráfego pago e tráfego orgânico e já vou emendar com uma pergunta que é, como uma pessoa que não tem dinheiro para fazer esse CEO, esses bagulhos, impulsionamento, caramba, 10 mil, 50 mil, porque eu sei que tem gente que ganha também, porque o cara faturou 100 milhões, só que ele botou 50 milhões lá para impulsionar. Como que um pobre consegue vender algo sem ter muita grana e sem ter uma audiência? Então, beleza. O tráfego pago é pago. Tráfego é você botar grana ali. Você vai botar dinheiro nas plataformas. Eu vou anunciar no Facebook, no Google, no YouTube, no TikTok. Lancei meu infoproduto. É, você faz um anúncio lá e a pessoa, cada vez que alguém clica, você paga. Que é aquele negócio patrocinado que vem no Instagram quando você está mexendo. É, você está assistindo o vídeo no YouTube, antes de passar o vídeo aparece, oi, tudo bom? Não pula esse vídeo. É isso aí. Se o cara clicou, você paga. É. Entendeu? O orgânico, é o que você faz. Você tem tráfego, trai gente, mas é organicamente. Então, qual que é a diferença básica de um pro outro? O orgânico leva tempo pra você construir. Você começou a fazer um canal desse tamanho? Não, faz tempo. E você precisa ser bom, né, cara? Criativo, interessante, dá um puta trabalho, grava um monte de vídeo, edita um monte de vídeo. O pago, não. Você anunciou, você não for bom, nada. Pagou, aparece lá. Tá. E aí, a pessoa clica no link, vê o seu produto que tu compra. Entendeu? Agora, como é que um pobre consegue fazer? Boa pergunta, né? Eu tenho uma brincadeira sobre como é que eu acredito que funciona o capitalismo, né? Qualquer coisa. Cara, você dá alguma coisa pra alguém, normalmente, tempo, esforço, ou dinheiro, né? Então, nesse caso aqui, você vai dar um produto e você vai dar dinheiro pro Facebook pra mostrar. Ele vai passar por uma máquina. Essa máquina aqui é a sua empresa, é o produto que você vai desenvolver e tal, e do outro lado sai o seu lucro, né? Você tira o investimento que você deu aqui e sai o seu lucro. Então, imagina que você tem de um lado aqui um negócio que você coloca R$32 num anúncio, ele passa dentro da sua máquina, que é a sua empresa, a pessoa pega os R$32 e ela compra o seu produto que custa R$500. Sobrou quanto do outro lado? R$400 e uns quebrados. R$470. Uhum. O que que eu tenho aqui? Um baita lucro. Uma máquina de fazer dinheiro. Uhum. Se a cada R$32 sai R$570, o que que você deveria fazer? Botar cada vez, pegar esses... Botar mais R$30 aqui pra sair mais R$470, né? Uhum. Depois mais... Isso é o que o burro faz, né? Nossa, obrigado como eu aprendi assim, viu? Em rede nacional. O que o inteligente faz, ele vai botar os R$4 R$470. Porque se você tem uma máquina de R$32 e vira R$470, você vai botar só R$370. R$400 vai virar milhares. Por que que eu botei o número R$32 especificamente? Porque quando você aprende tráfego pago, você vai saber de um número que chama CPA. Quanto que eu pago pra fazer uma aquisição? Chama custo por aquisição. CPA, tá. É. É basicamente um cálculo... Mas não tem como garantir que botando esses R$32 alguém vai comprar. É mais ou menos não tem como garantir. No início não tem. Você tá jogando no escuro. Mas tem um cálculo que diz que com mais ou menos R$100 você chega a impactar 40 mil pessoas no Facebook Ads. Caramba. Imagina 40 mil pessoas. Fecha o olho e imagina 40 mil pessoas. Só que essas pessoas... R$100. R$100. Uma que comprar já pagou. É, não. Mas não é que as 40 mil pessoas vai comprar. Vai ver. Dessas 40 mil, quantas clicam. Dessas que clicam, quantas compram. Aí, aí que tá. Quando você começa a empreender, vamos imaginar que você vai fazer com tráfego pago. A cada mil reais, você gastou ali o primeiro mil reais e não vendeu nada. O segundo... Não, perdão. O primeiro cem reais e não vendeu nada. Gastou mais cem e não vendeu nada. Gastou mais cem e não vendeu nada. Já tá chegando em quinhentos e você não vendeu nada. Meu Deus, velho. Esse negócio... Torrei milão. Torrei quinhentos reais nesse caso aqui, né? É, até aí. Aí, de repente, caiu uma venda. E uma venda de quinhentos. Você empatou, concorda? Tá. Só que durante aqueles dias que não vendeu nada, a gente tem um negócio que chama tempo médio de compra. Quando você vê um produto, você compra de cara ou você dá uma... Dá uma pensada. E aí, quanto tempo você enrola? Uma semana, duas, dependendo do preço, três? E aí, cara, só que esse cara ainda tá ali cogitando. Aí você tem que analisar por um período maior. Se você analisa por um período de três meses, seis meses, aí você tem uma precisão que vai variar, obviamente, que ela balança, né? De quanto que tá o seu CPA, mais ou menos. Cara, o meu é certinho. Eu sei o meu CPA do meu produto custa 2.500. Eu vendo todo santo dia. Eu ganho 2.500 quando alguém compra. Tira imposto e outros custos que são bem marginais. Mas o principal é tráfego. Eu gasto mais ou menos 700. Pô, a cada vez que eu gasto 700 reais cai uma venda. É exatamente assim? Não, pô. Às vezes, eu vou gastar 2.500 e não caiu venda nenhuma. Só que, de repente, lá pra frente, cai 3 de uma vez. Na média do ano, é 700. O que que eu tenho? Uma máquina que transforma 700 em 2.500. Então, como é que o pobre consegue fazer? Cara, é só ele saber. Reinvestir. O que que caga a vida do pobre que começa a ganhar dinheiro com a internet? Quando ele pega 30 reais, vou pegar esse número porque é um... clássico de um aluno meu que 32 ele faz 500. E o cara é bem escalado. Se esse cara pega 32, faz 470, o que que o pobre normalmente faz? Ele pega 300 pra ele e bota só 30 aqui de novo. Eu tenho uma... É a pressa de querer curtir logo a vida. É, cara. É velho, você não pega nada. Quando eu fiz o da Cátia, a primeira vez, eu investi 4 mil reais no cartão, que eu não tinha nenhum dinheiro, e faturou 96. Quando a gente viu os 96, eu falei, Cátia, nós vamos fazer um combinado. A gente não vai tocar em nenhum centavo. A Cátia, como assim? Tá doido? Nenhum centavo. Se eu botei 4, você botou 96, velho? Aí eu paguei imposto, paguei os 4, botei mais 80. Saiu 300. Peguei os 300. Cátia, não vai tocar em nada. Eu falei, Leandro do céu. Eu falei, cara, vai comigo. Aí eu votamos lá 270, botou 700. Falei, Cátia, agora nós vamos pegar um pouquinho. Agora vale a pena, entendeu? Então, a frase que eu falo é o seguinte. Você já pega o mesmo que tinha dado lá no começo, só que você vai ter mais 600 mil pra reinvestir, se quiser. É óbvio, pô, porque você vai ficar curtindo isso, você não multiplica o dinheiro. Então, você saqueia a possibilidade de ficar rico. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, beleza, eu vou ficar bom em construir essa máquina de ganhar dinheiro vendendo produto digital. Por quê? Porque é muito lucrativo, não tem curso de entrega, isso tudo que eu já te falei. Dominei isso. Uma vez que eu dominei, é fazer cada vez anúncios melhores, melhorar o meu vídeo, criar, que nem você tem um canal no YouTube, eu faço live todo dia. Eu boto gente pra ver que eu tenho produto, de várias maneiras diferentes. Tem várias estratégias, TikTok, Instagram, YouTube, tráfego pago, orgânico, Tudo isso ensina no venda todo santo dia? Isso tudo. Cada vez eu boto mais um caminhão de gente vendo. Quando as pessoas vêm, esse que eu falo que é a mágica do... Tem uns caras que é concorrente meu, eu até gosto dele, sou um amigo meu, mas eles falam assim, eu vou te ensinar a proposta irresistível. Porra nenhuma, todo mundo resiste a proposta irresistível. 99% de todos os melhores marqueteiros do mundo não compram. Você só precisa de 1% que compra. Esse 1% a conta fecha lá do meu 700 vira 2,500, entendeu? Tá, então vamos lá. Então tráfego orgânico é quando você consegue sem botar dinheiro, sem botar dinheiro, criar uma audiência, ser interessante, das caras nas redes sociais, isso é muito importante hoje em dia, né? Vou falar um negócio sem corrigir, mas galera, se você quer ganhar dinheiro, você tem que estar na internet, você tem que estar. Um amigo meu falou sobre curso de inglês mesmo, na verdade, né? Ele falou, mano, você consegue divulgar? Aí eu falei, cara, cria um perfil no Instagram, começa a dar dica, começa a pegar, copia. Às vezes copiar, fazer o quê? Mas no começo você pode copiar, depois você vai fazendo modelagem, que você falou, né? Você vai começando a criar o seu perfil, mas dá as caras. Mas aí também entra a questão que muita gente quer saber ganhar dinheiro, como investir, mas muita gente não quer aprender a arte da comunicação, que é um negócio importante também, né? Você saber vender. É, primordial, né? Faz parte da máquina que eu falei lá. Você não sabe o que falar, não sabe como falar, não sabe argumentar, não sabe chamar atenção, você não vai vender, né? Tá, então, esteja na internet, crie ali, e aí uma coisa também, né? Às vezes eu vejo gente vendendo, só que é um perfil que mistura coisa, mano. O cara bota a foto da família, bota a foto do cachorro, bota a foto da empresa, bota a foto... Eu acho meio bagunçado. Cria um perfil bonitinho ali, né, voltado pra isso, né? Eu acho que essa parte aí, às vezes, até que é bom. Mas não é só quando a pessoa já é famosa? Não, qualquer um. Porque, tipo assim, o que quer saber do cachorro do José da Silva lá? Ah, as pessoas se identificam, cara, com a humanidade. Mas não fica feio o Instagram? Tipo... Eu não tô nem aí pra beleza. É? Zero. Tem que ter um conteúdo bom. É, esse negócio assim, do, ai, meu feed, Star Monica, eu não tô nem aí. Porque eu tô aí é o seguinte, quando eu postar alguma coisa, o cara do outro lado, o que que ele vai sentir? O que que ele vai pensar? Se for bom, o feed ninguém vê. 90% das suas visualizações vem quando ela tá no feed dela, não quando ela tá no seu perfil. É, verdade. Então, cara, eu vou ficar preocupado lá com 5% das visualizações. Mas você tem que pensar em algum sentido da postagem. Claro. Ou um bagulho totalmente aleatório que não tem nada com nada. Por que isso que eu penso? Será que a pessoa... Ah, vou parar de seguir esse cara aqui, os bagulho nada a ver? É, não. Se você é muito aleatório, não. Talvez você tem que ter um link entre uma coisa e outra. Mas, por exemplo... Porque a galera gosta de vida pessoal, né? Adora, cara. Eu publico dos meus filhos, eu tenho... Eu escrevo crônicas, né? É. Aí eu escrevo e falo, depois viram o Reels. Que a galera adora. Porque, assim, se você fica só uma pessoa muito técnica, você não vai chamar muita atenção. Então, talvez, você tem que humanizar um pouco. Pode publicar essa coisa do... Porque as pessoas querem saber também quem você é, né? Então, eu gosto de botar um pouco da vida pessoal. Desde que tenha um sentido, né? A minha estratégia, basicamente, é assim. Foto é só coisa de família e coisa meio normal. Eu não publico panfleto, porque eu sei que, sabe, inscrições abertas do meu cu, isso aqui não vai dar em nada. Então, foto é como se fosse um Instagram da minha pessoa física. Live é aula longa, conteúdo... Igual eu tô aqui com você. Cara, papo sério de marketing... Você precisa desligar o modo aviso. O que é isso aqui, cara? O modo aviso. Tá falando aí o celular. Então, é isso. E os meus Reels, eles são pra furar a minha bolha e eu crescer muito mais audiência. Porque se eu ficar falando só marketing digital, não sei o quê, aí eu começo a falar sobre filho, família, cachorro, críticas sobre alguma coisa do mercado que eu acredito, aí eu estouro a bolha, muita gente me conhece, aí vai começar a ver minhas lives e tal. E o Stories eu também uso muito pra educação. Todo dia eu respondo umas 10 perguntas lá. Pergunta e resposta. E como que você equilibra o conteúdo de educação com o Merchan? A propaganda? Porque é o que você falou, tem gente que só faz propaganda o tempo todo, aí enche o saco, né? Tem um equilíbrio assim? Cara, propaganda direto mesmo, eu praticamente não faço. É? Só não pago. Por quê? Porque não funciona. Se eu chegar, ou então você faz muito bem feito. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, pessoal, inscrições abertas pro curso, venda todo santo dia pra você ganhar dinheiro. Vai ter, sem brincadeira, 12 comentários. Agora, se eu conto uma história antes, envolvo, não sei o quê, e depois aviso que vai ter inscrições abertas, aí vai dar certo. Então eu fico pensando na maneira que eu vou fazer. Por exemplo, eu vou fazer propaganda que eu vou estar no Fire. que é um evento da Hotmart. Aí eu quero que a galera saiba o horário da minha palestra. Aí eu vejo meus amigos, né? Minha palestra, tal hora, cara, ninguém vai saber, porque ninguém vai compartilhar. Parece flyer, propaganda. Então o que eu faço? Eu contei uma história que quando eu fui no último, vou até contar pra você, que a história é boa. Fui lá no evento, aí cheguei meio atrasado, fui tomar banho pra ir pra palestra logo. O banheiro dos caras lá, é um banheiro daquele tipo de motel que é de vidro na parede, pra você ficar vendo o hotel, a cidade. Aí eu entrei lá, tô tomando banho de boa, do lado entra uma pessoa dentro do meu quarto, abre a porta, aí joelha e começa a deixar um bilhetinho e uma caixinha pro palestrante. O cara não me viu que eu tava lá tomando banho. do que ele virou de frente, tô eu pelado, bicho, tomando banho e o cara... Aí eu fechei o olho pra ele ver que eu não vi ele e ele ir embora. Quando eu abri o olho, pensei que ele já tinha ido embora. Tava lá ainda. Ele olhou e falou assim, ladeirinha! Me dá um abraço, né? Aí eu falei, caramba, esse bicho não é possível que ele fez isso, né? Aí eu falei assim, opa, pelado lá. Aí ele falou assim, desculpa, cara. Eu falei, meu irmão. Aí ele falou assim, eu sou seu fã. Eu falei, puta que pariu, não é possível, velho. Não é possível. Mas eu sou casado, você falou, né? Aí a gente ficou naquele, assim, esse diálogo, né? Aí ficou ele olhando pro meu olho, olhando pro olho dele. Aí eu sabia o que ele queria fazer, né? Aí teve uma hora que ele não resistiu, deu uma olhada, ele manjou, né? Aí eu conto essa história, bem editada e tal. Atrai a curiosidade. Mas mesmo assim, eles me convidaram de novo. Dia, dia 31, às 11 horas, vai ser a minha palestra, então se você quiser assistir. Boa. Agora, porque todo mundo já riu, morreu de rir, entendeu? Se eu só chego e falo da palestra, tá, boa. A diferença é desse vídeo meu aí. Se eu publico desse jeito no meu Instagram, eu acho que vai bater de 300 a 700 mil views. Se eu publico só da palestra, ia bater 30. Então, eu não faço propaganda no meu Instagram. Agora, uma vez que o cara começou a me seguir, ele vai começar a ver anúncios. E mesmo os meus anúncios, eles não têm cara de propaganda. Eu começo ensinando alguma coisa, contando alguma história, chamando a atenção, explicando algum contexto. Mas se eu chego com propaganda, com cara de propaganda, não vende. Porque até no pago, você paga mais barato quando você tem um anúncio bom. Porque o Instagram não quer anúncio ruim lá, porque senão a galera sai do Instagram. E você paga mais caro quando o seu anúncio é ruim. Então, eu consegui aprender a pagar barato. Da hora. Tá. E aí, então vamos lá. Então, lembrando, galera, tráfego orgânico é de graça, mas aí você vai criar ali sua audiência e tal. Tráfego pago, você vai pagar uma grana, né? Só uma correção. Você não precisa necessariamente criar essa audiência toda porque é tráfego orgânico. Tem coisa que você pode fazer que é ficar em primeiro no Google. Você aprendeu a ranquear... Que é o seu. CEO, né? É CEO, né? CEO. Então, você é professor de inglês e bota lá. Vou pegar até um inglês mais específico. Não é ser professor de inglês normal? Sou professor de inglês instrumental pra médicos. Eu tenho uma aluna que é assim. Ela ficou em primeira pra isso. Mas ficou em primeira como? Aí tem a ver com ter um site? Aí tem que ter técnico. Tem que ter um site. Tem que estudar muito sobre SEO. Não é uma coisa que eu vou ensinar aqui agora. Mas existe... Não é tão difícil, mas também não dá pra ensinar tão rápido aqui. Mas aí é maravilhoso porque é o cara que quer comprar. E no YouTube também dá pra você fazer isso sem ter um canal com muitos inscritos. Você vai lá, imagina que você tá começando. Você tem um... Uma aluna minha. Ela é dermatologista canino. Ela tem um treinamento online pra cachorro que tem dermatite. Aí ela vai lá e faz vídeo com o nome de cada um dos remédios que tem a ver sobre isso. O cara que recebeu uma barada de um veterinário e tá procurando sobre isso no YouTube e tem muita busca. São 20 milhões de cachorros no Brasil. Mais de 20 milhões, será que é? Os cachorros têm esse problema. Então, ninguém sabe que é um mercado gigante com milhões de buscas. E, cara, pouco concorrido. Porque a maioria da galera não sabe o que é SEO. Fica criando canal igual a gente aqui, né? Pra ter audiência. Cara, todo dia tem alguém buscando. Eu fiz isso com a Caixa na época. Eu fiz vídeo como melhorar a incontinência urinária, o que é vaginismo, tratamento pra vaginismo, tratamento pra aumento de libido. Todas as disfunções sexuais que o pontualismo... E ficava em primeiro. Até hoje, eu ganho dinheiro de um vídeo que eu fiz há sete anos atrás, cara. Tá em primeiro lá. E não é audiência. Só fiz e deixei ranqueado. E aí tem técnica pra ranquear também. Não precisa de ficar constante, sabe? Tá, tá boa. Aí, outra pergunta. O que que é copywriting? Eu vou te primeiro falar a frase poética. Copywriting é a arte de transformar letra em número. Caramba. Entendeu? Transformar letras e palavras em grana. É, exatamente. Então, basicamente, é o seguinte. É tudo que sai da sua boca, dos seus dedos. Toda a sua comunicação. Então, quando eu tô falando aqui com você, eu tô dando a minha copy. Tô explicando o meu produto. Tô vendendo o meu peixe, né? E aí, no mercado da publicidade, eles chamam redator de copywriting. Isso aí, lá dos Estados Unidos, né? E aí, ele... Aqui no Brasil, ele tem essa conotação de gatilhos mentais, de persuasão, manipulação, né? Então, ancoragem. Antes de falar o preço do meu produto, eu falo que o preço do produto é maior e falo que tá com desconto. Então, meu produto custa 8 mil. Mas hoje, está por 2,500. É uma ancoragem. Ancoragem tem a ver com gatilho mental? É, um gatilho mental. Ah, reciprocidade. Que é coisa que faz a pessoa, caramba, eu quero. Gatilho mental é isso. Um bagulho que você consegue persuadir mais rápido e mais fácil. Gatilho mental é um viés comportamental. É um viés comportamental. Existem vários, né? Um viés comportamental é a observação. Então, por exemplo, se eu começar a falar pra você, cara, presta atenção na sua coluna, vê se tá como é que tá as suas costas. Tá doendo? Hã? Ele já começa a se ajeitar. Minha esposa tem viés comportamental todo dia. Todo mundo tem. Então, se eu começar a falar pra você, pô, começa a reparar no meu cabelo. Você vai ver alguma coisa aqui. Então, é só quando eu falo pra você reparar em alguma coisa, você vai reparar mais. Começa a reparar na sua boca. Pô, minha boca tá seca. Isso é um viés comportamental. Outro viés comportamental é a escassez. Se tem algo acabando, você deseja mais aquilo. É um viés. Só até sábado. É, só até água. Nossa, você não tá com sede. Acabou a água, a sede aumenta. Entendeu? Nosso cérebro é primitivo. Então, algumas coisas... Só que o nosso mundo é civilizado, né? Então, os caras estudaram os maiores vieses comportamentais e eles conseguem usar. O que é o viés comportamental do jeito mais simples do mundo? É um jeito de desligar a razão do seu cérebro e ele vai agir impulsionar. Só um impulso emocional. Então, tem pouco, compra logo. É o último dia, compra logo. Eu entendo dos gatilhos mentais, eu uso gatilhos mentais, mas eu acho que... Eu até falo, eu tenho um curso de copywriting que eu falo assim, cara, isso é tão poderoso, mas tão poderoso que você tem que usar com muita ética e muita responsabilidade. E ética, cada um tem a sua, né? Então, tem coisa que eu faço que eu não acho que é errado. Por exemplo, uma pequena ancoragem de preço. Quando eu vou vender meu produto, eu falo, cara, custa R$2,500. Eu não ancorei nada ainda. Eu não mito. Fala, ó, custa R$10,000 mais hoje, porque é mentira. É R$2,500 mesmo. Mas, ó, mas como é que eu ancore, na minha opinião, de uma maneira honesta? Eu falo, cara, se você vender o seu produto por R$500, quantas vendas você precisa fazer para pagar o investimento aqui? R$10, R$20? Eu acredito que você vai conseguir fazer isso no primeiro mês, o resto tudo é lucro. Você vai ganhar R$10, R$20, R$30, R$40, R$50, R$50 mil. Então, eu estou usando o Daganas? Estou. Estou mostrando que ele pode ganhar dinheiro. E pode mesmo. Essa é a proposta do curso, entendeu? Só que eu não chego a fazer o fato dele imaginar que está milionário, comprar carro. Inclusive, eu falo para todo mundo, não compre carro. Eu sou... Eu vim de família de... funcionário público, que achava que tinha liberdade financeira, e aí aposenta, não tem, né? Então, eu sei o valor do patrimônio. Se eu sei... Esses caras começam a ganhar dinheiro no digital e compram um monte de coisa, cara, tem IPVA, esse carro vai ficar caro para você, você devia pegar o dinheiro desse carro e investir no seu negócio para ele ficar maior. Mas aí, deixa eu te pedir uma dica. Que dica que você daria? Porque assim, tem a par... A minha função é ensinar a galera a economizar. Então, pensando nisso, eu sempre falo, galera, antes de comprar um curso, vê se não tem de graça no YouTube. Porque tem muita coisa no YouTube. YouTube, para mim, é uma das maiores evoluções da minha geração. Tem muita coisa. E, por outro lado, tem muita gente vendendo curso e também tem muita gente vendendo curso lixo, só que a pessoa faz uma propaganda que seduz. Curso lixo que eu falo é um curso que, pô, velho, isso aqui eu teria perdido no YouTube, caramba. Vai ter curso porcaria. Ah, mas hoje em dia, todo curso tem período de garantia, cara. Ah, para você devolver. Não, mas a pergunta não é nem essa. A pergunta é, que dica que você daria para uma pessoa... Mesmo porque você está nessa área, você vende curso e beleza. Que dica que você daria para a pessoa não se empolgar em sair comprando curso toda hora? Porque, pelo que a gente ouve, a maioria não faz o curso que compra. Compra na emoção, talvez por causa desses gatilhos da ostentação. Eu acho também que tem um pouco de responsabilidade das pessoas. Cara, eu comprei o curso, vou fazer... Já aconteceu de alguém falar que o curso do fulano é horrível. Já aconteceu de eu comprar... Ó, Pedro Bial, cara, fez um curso. É mesmo? Eu comprei o curso do Pedro Bial. Eu achei meio porcaria, assim. Não, o Pedro Bial é muito inteligente, mas, cara, ele não estava afim de dar um curso. Aparecia uma entrevista, aí ele citava alguns livros, alguém conversava. Não era horrível, mas também parecia que ele estava jogando por obrigação ali. tipo ali, ah, alguém... Eu não entendi direito o que que era. Mas mesmo eu não estando maravilhado, eu falei assim, cara, eu tirei muito valor de algumas coisas ali. Aprendi algumas... Ele é um cronista, né? Eu gosto de escrever crônica. Então, assim, eu não achei o melhor curso do mundo, mas eu vi valor. Então, eu acho que quando você compra um negócio, é obrigação sua encontrar... Não é possível que nada, cara, tenha valor naquilo. Agora, se for uma porcaria muito grande, aí você pede o reembolso, cara. Tem sete dias ali pra você entender mais ou menos... Tem uns caras que jogam uma malandragem... Que às vezes o cara não é didático, né? Que ele trava os sete dias e aí espera expirar a garantia e depois ele dá o curso e você vê que é uma porcaria. Se você viu que o curso tá todo travado antes dos sete dias, já pede o reembolso logo. Os caras... Por que que ele não liberou tudo? Já tá malandro, entendeu? Entendi. Mas eu penso assim, ah, o cara comprou e nem assistiu. Pô, aí o problema é seu que você não assistiu. Cara, tem que assistir. Por que que você comprou um negócio e você não vai assistir? Eu acho que todo mundo tem que desenvolver o seu próprio senso de responsabilidade sobre suas ações. Comprou esse curso, meu irmão, faz acontecer. Eu tenho uma regra pra mim que é o seguinte. Eu não sou um estudante. Inclusive, sempre fui um péssimo estudante. Na escola, meu irmão ficava em recuperação. Eu sou um aplicador. Às vezes eu compro o curso, eu vou pulando, isso aqui não me interessa. Opa, aqui eu vou aplicar. Essa parte. O curso de SEO que eu fiz naquela época lá, então é uma lição sobre isso. Eu nunca falei, refletir, isso é bom de papo, você vai refletindo. Eu falei assim, a maior parte das coisas lá eu não entendia, porque eram muito complexas, precisavam ser um programador pra fazer, precisavam... Aí eu anotei assim, cara, pra mim, eu acho que a essência básica disso aqui é o título, tem que ter a palavra-chave que eu quero otimizar, o primeiro parágrafo também, as tags aqui no negócio também, e o resto tudo tinha backlinha, tinha um monte de coisa muito complexa que era a maior parte do curso. Falei, isso aqui tudo eu não vou fazer. Não é porque é ruim, é porque eu não tenho capacidade intelectual pra fazer agora. Mas essa outra base aqui, eu sei que se eu fizer vai dar certo, cara. Ficou em primeiro em tudo. Por quê? Porque é tão ruim a concorrência em Brasília lá, eu era o único. Então, e hoje no Brasil, tudo que é lugar do mundo, a maioria das pessoas não faz o que você falou, a maioria das pessoas compra e não faz. Ou assiste, mas tem medo de botar no ar. Se você fizer, você já tá na frente, cara, de 99% das pessoas. Só se você fizer. Então é muito fácil fazer, né? É. Mas sabe uma dica que eu dou também? É que é assim, porque tem muita gente que compra as coisas na emoção por causa de um discurso você pode ficar milionário em duas semanas. Aí compra. A dica que eu dou normalmente é assim, antes de comprar um curso, assiste pelo menos uns 3, 4, 5 vídeos pra ver se você tá realmente empolgado nisso. Sabe? É o exemplo da minha amiga Carol aí que a gente tá falando. Ela é a nossa amiga lá e ela assistiu um vídeo teu, gostou. Assistiu outro, gostou. Outro, outro, outro. Ela falou, mano, é isso, eu quero me aprofundar. É diferente de uma pessoa que não tem nem noção de se vai gostar ou não do assunto e já chega pagando um curso, sabe? Por exemplo, o professor Mira. Tem um amigo meu que é o professor Mira, ele é um investidor, famoso, gente boa. Ele tem um curso lá que chamava Minha Carteira Número 1, que era um curso pra quem tem mais grana, acho que era 2 pau e pouco. A galera me perguntava, Duda, você acha que vale a pena eu comprar? O que que eu falava? Assiste o curso dele Minha Carteira Número 1 que é de graça no YouTube. Se você tiver disciplina pra ver esse vídeo que é de graça, porque eu não gosto daquele argumento, quando é de graça não valoriza. Eu valorizo. Tudo que é de graça eu valorizo. Eu vou ter que pagar pra eu valorizar, caramba. Eu valorizo mal o que é ligado do que é pago. Só que aí muitas pessoas, sabe quando você começa a ver o curso, a primeira aula tem um milhão de views, a segunda tem 300 mil, a terceira tem 50. As pessoas não têm disciplina pra fazer a coisa. Então é uma coisa que eu falo, cuidado pra você não perder teu dinheiro com besteira. Mas aí que é o lance, o que eu me faria essa pergunta se eu fosse essa pessoa? Por que que eu não tô tendo disciplina? Sendo que naquele momento eu achei que era bom pra mim, né? Então, por isso que eu falei, se você só concluir, chegar até o final, você já tá na frente da grande maioria. Sim. Faça. O que você não pode fazer também, que eu vejo que a galera erra muito, é o seguinte, é atirar pra tudo que é lado. Eu vou fazer agora criptomoeda, eu vou fazer infoproduto, eu vou fazer não sei o que, eu vou abrir... Cara, o seu tempo é limitado. Escolhe o que você vai fazer e faz. Porque o que... Igual no investimento, né? O que que faz você ficar rico no investimento? É o... Tempo. Tempo. Sem tempo não fica, né? Empreendedorismo é exatamente a mesma coisa. Eu tenho a teoria que é o seguinte, no investimento tem os juros compostos, né? Você bota o dinheiro, vai tendo... Vai criando uma curva exponencial. No empreendedorismo é o seguinte, também tem os juros compostos. Se eu fiz um anúncio, não vende nada. Ainda não tem nada de juros. Aí, fiz a primeira venda. Aí tem os juros compostos dessa primeira venda. Eu começo a ter um cliente. Esse e um cliente pode ter resultado. Então, tem o depoimento dele falando, ó, esse negócio do Leandro é bom. E aí, também, se ele gostou, tem a recomendação. Ele pode recomendar outro cliente. E aí, também tem a inteligência de dados. Eu sei qual que é o nome dele, a idade, onde ele mora. E eu sei qual que foi o anúncio que converteu. Porque eu criei 30 aqui, mas só esse que vendeu. Então, agora que eu criei cliente, depoimento, autoridade, inteligência, aí eu fiz 15 vendas. Aí eu tenho 15 vezes mais possíveis depoimentos, 15 vezes mais possíveis. E aí, você vai criando reputação, ficando conhecido, sua marca ficando conhecida, e vai tendo crescimento exponencial. Eu conheço uma galera que faz um negócio, volta e vai pra outro. Aí dá um pouquinho errado, volta e vai pra outro. Cara, tudo que você for fazer vai dar errado. Quando eu comecei a investir, inclusive, comecei da pior maneira possível. Dava tudo errado. Pegava o cara lá da corretora, quase que eu falo o nome, né? Aí me mandou um COI. Cara, fiquei preso 5 anos num COI, num valor alto. Perdi tudo, não perdi o dinheiro. Ele ainda teve a cara de pau de falar, não, cara, mas falei que não tinha risco. Me devolveu 100% do meu dinheiro, 5 anos depois com nada de juros. A poupança ia ser melhor. É, cara. O colchão era melhor, né? Aí era a mesma coisa. A mesma coisa de eu ter deixado dentro da minha casa. Então, assim, você vai errar. O negócio é, durante o erro, aprender e continuar. Cara, a pior coisa que você pode fazer na sua vida é ficar indo e voltando. Porque senão você não desenvolve competência, experiência, habilidade, expertise. Se toda hora você volta... Eu entendi isso muito cedo e eu fiquei 13 anos com a Cátia. imagina pra mim o quão difícil foi quando eu tava... Porque no primeiro e no segundo eu não estourei. Quando eu cheguei lá no quinto, no sexto, estourou muito. A Cátia furou tudo quanto é bolha e a galera vinha em mim porque eu que fazia, né? Aí vinha gente rica, bilionária, todo mundo, não, pega esse projeto. Eu falei, cara, eu vou voltar do nada, do zero. Aí eu fiquei 13 anos. Quando eu já tava praticamente aposentado, aí eu falei, cara, vou começar de novo do zero nesse aqui. Só que não era tão do zero porque muita gente me conhecia, né? E agora eu vou ficar mais 10, 15 aqui. Porque se toda hora você volta pro início, não faz sentido. Tá, boa. Então, o copywriting tem a ver com o roteiro, o texto que você vai fazer pra você conseguir ter um retorno. Tipo, teria a ver com o roteiro do trabalho. É, mas não é roteiro do trabalho, é tudo que você escreve. Tá. O roteiro do seu anúncio, o que você escreve nos seus stories, o que você escreve no seu vídeo no YouTube, no vídeo de vendas. É, tudo que sai da sua boca e dos seus dedos. E isso tem a ver com storytelling? Storytelling é uma das ferramentas, né? Tá. Então você pode aprender a contar boas histórias, né? Tá. É uma das ferramentas do copywriting. Existem várias, né? Tá. Storytelling, headline, gatilhos mentais, elementos literários, lógica argumentativa de premissas, conhecimento do público-alvo, mapa de empatia, tudo isso são técnicas... Você já tem livro? Eu não tenho livro. Você podia escrever um livro, né, meu? É, tô pensando em escrever um livro. Podia, com todo esse conteúdo aí, seria da hora um livro disso aí, hein, meu? Eu tenho minhas apostilas do meu curso, aí eu vou te mandar de presente. Da hora, valeu. Aí, o que que é pitch de vendas? Pitch de vendas é uma das coisas do copywriting também, né? Caramba, então o copywriting é o todo. É, você pode fazer copywriting pra anúncio, pra live, pra conteúdo, pra texto de antecipação, pra pitch de vendas, né? Tá. Então, pitch de vendas, você pode fazer ele numa palestra, num vídeo VSL, que é o vídeo de sales letter, você pode fazer numa reunião, numa ligação, numa 1, né? Basicamente, tem gente que chama também de oferta, né? O pitch, ele é composto de uma... Ó, vamos ver se eu decoro de cabeça aqui, tá? Mas é uma promessa clara, única e objetiva, depois você explica pra quem que é, pra quem que essa oferta serve, pra quem que ela é válida, pra quem que é o público dela, bem específico, depois você vai explicar, você vai expor as provas de que funciona, depois você vai contar uma história que mostra que você tem procedência, legitimidade pra tá vendendo o que você tá vendendo. Tá. Ó, qual que é a minha história com isso que eu tô vendendo? Por que que eu sou a pessoa ideal pra te vender isso? Por que que eu sou a empresa ou a pessoa ou a personalidade que consegue te ajudar melhor do que todo mundo? Que tem legitimidade, né? Depois, você vai pra parte de conteúdo. Mas o pitch não é um negócio rápido? Depende. Se eu vou vender uma mentoria de 30 mil reais pra você, 40 mil reais, a minha custa 40 mil reais. Caramba. Eu vou vender isso num pitch rápido de 5 minutos? Tá. Agora, se eu vou vender um produto de maquiagem, que custa 14,50, eu vou ficar 40 minutos falando? Então, talvez eu nem precise de vídeo se for um produto de 30 reais. O produto da Kátia custava 500, custa até hoje, 500. O vídeo de vendas dela tem 37 minutos. Caramba, um vídeo de venda com 37 minutos? O meu tem uma hora e meia. É mesmo? É dois minutos. Pra galera comprar o seu curso? Pra comprar o meu curso. Uma hora e meia, tipo um vídeo que você vai falar tudo que a galera vai... É isso que eu falei, a promessa pra quem é e pra quem não é, prova, nova história, conteúdo ensinando a lógica da coisa. Eu preciso entender o que eu vou comprar. Ah, entendi. Porque eu penso no meu produto. Meu produto é o seguinte, ó, eu tenho um outro que é o Stories 10x, aí é uns 25. Tá. Por que o Venda Todo Santo Dia é uma hora e meia e o Stories 10x é 25 minutos? Porque o Venda Todo Santo Dia tem uma proposta de mudar sua vida muito. Cara, você vai deixar de ser dentista pra virar um professor de dentista. Você vai deixar de ser médico pra virar um curso de extensão pra médicos. Você vai deixar de ser um cara que tem podcast e YouTube pra ser um professor de finanças. Cara, dá medo. Se assusta, não sabe se é pra você. Então é muito tempo. Inclusive, é uma hora e meia, mas tem pelo... Eu tenho em média a pessoa tem que me ouvir por pelo menos seis horas pra comprar de mim, que deve ter sido o caso da sua amiga. Em média, seis horas. Então eu sei que em média a pessoa gasta... Eu gasto 700 reais e seis horas da pessoa pra eu conseguir fazer uma venda. Tá. Entendeu? Tudo eu tenho bem metrificado. Tá. Agora, se eu for fazer um pitch no Shark Tank, aí eu sei que eu vou ter bem menos tempo. Então, um bom copywriter, ele tem que ter a habilidade de saber o público, o formato e o produto. Eu achava que o pitch era sempre um negocinho rápido de elevador, sabe o que o pessoal fala? É pitch elevador que chama mesmo. Isso é coisa pra startupeiro. Que vai ter um monte de investidor anjo e ele tem que ter um pitch de três minutos, normalmente. Boa. Aí, vamos lá. Ô, pobrecito. Oi, Duto. Tem mais pergunta aqui? A hora da Xepa tá aí já? Tá sim, Duto. Então, pode mandar esse rango aí que eu tô achando que o Ladeirinha tá com fome, gente. Vamos ver. Manda aí. Já tô até comendo. Opa! Saladinha de fruta aqui. Obrigado, cara. Fica à vontade aí. Valeu. Pode ir comendo enquanto fala. Sinto muito, mas você vai continuar falando muito porque tem muita pergunta ainda. Deixa eu falar pra galera. Normalmente, eu não tenho essa voz sexy aqui, não. Eu tô rouco mesmo, viu? Tá rouco? Tá gripado? Não é pneumonia, não, né? É covid, fica tranquilo. Ah, então tudo bem. Eu tô vacinado. Mano, próxima pergunta é a seguinte. O que que é um lead, funil de vendas e a tal da esteira que todo mundo fala? Ixi, caramba. Lead é um contato. É alguém que viu um anúncio seu ou um vídeo seu, clicou pra demonstrar interesse e deixou ali o telefone ou o e-mail os dados pra você fazer sabe o quê? Perseguir ele para o resto da vida. Ficar mandando e-mail. Ficar mandando e-mail, WhatsApp, ligando. Por exemplo, você que recebe ligação da sua telefônica preferida aí todo dia, você é um lead que ele tá perseguindo. Então, ele vai cair. Todo lead cai num CRM. O que que é o CRM? CRM é Customer Relationship Manager. É o lugar onde você vai gerenciar os possíveis clientes, os prospectos, né? E aí você vai saber se ele é um lead quente, frio, qualificado, se ele tá engajado, se ele não tá, né? Se ele não vai dar em nada. Se ele não vai dar em nada. O lead é valiosíssimo porque ele entra naquele, lembra aquele cálculo lá do custo por aquisição? Aí a gente também vai ter o custo por lead. Quanto que eu gasto pra conseguir o contato de alguém? E depois eu sei o meu lead por vendas. Eu sei, pô, a cada 100 leads eu faço uma venda. Então eu sei, pô, eu tô com 80 leads, não vendi nenhum, 90 eu não levo vendi nenhum, 100 vendi, opa, agora eu só preciso de 100. Por isso que quando vocês vão vender alguma coisa, vocês falam, clica aqui, aí a pessoa vai botar lá o nome, o telefone e o e-mail. É. Aí você não necessariamente vende ali, mas pode vender também se você quiser. Eu já vendo sempre, de cara, o meu jeitão é perpétuo, eu tô sempre disponível. Ah, essa é uma outra pergunta que eu vou fazer nesse negócio do perpétuo. Mas peraí, então tá, entendi. O lead, então ele é bem valioso, porque você vai ter o contato até pra poder fazer, ô, você tem certeza que não quer? Eu vi que você viu lá. É porque assim, como é que funciona a cabeça sua de creator, você é um creator. Então se você quiser falar com a sua audiência, você faz como? Vídeo no YouTube ou Instagram. Aí você depende do algoritmo, só que você tem mais, você tá menos apegado ao resultado do que a gente, que pagou, né, pra ter aquele clique. E o algoritmo, a gente sabe, ele não entrega, principalmente se for uma mensagem comercial. Ele tá ligado, então ele não quer. Então, se eu pego o telefone, eu consigo mandar contato pra ele pelo WhatsApp, eu consigo ir mais atrás. É uma parada mais, depende mais de mim. Quando eu tô 100% na mão da rede social, eu não sei se vai dar certo. E mesmo porque se a rede social sair do ar, acabou, né? E lembra daquele negócio que eu te falei, que você quando se interessa por uma coisa, não compra logo de cara? O tempo médio de compra das pessoas é longo, 15 dias, 20 dias. Você olha um tênis, você compra um tênis? Vai demorar quanto tempo? Eu falo pra mim, todo mundo entra numa página de vendas falando, eu não vou comprar. Não vou dessa vez? Não, não vou. Só vou vir. Aí não compra mesmo. É que nem o tênis, é vinho só pra olhar. Mas aí, cara, uma hora acontece alguma coisa, você ficou triste, desanimado, feliz, acabou com a namorada, e aí você entra num momento de compra, ou alguma coisa inconsciente, ou consciente, ou algum acontecimento que empurra você pra compra. E às vezes você precisa desse incentivo do cara te lembrando. Às vezes é só literalmente o cara lembrar. Por exemplo, uma técnica de venda besta aí pra você que tem o seu comércio, qualquer coisa, essa é maravilhosa, cara, impressionante como isso faz você vender mais. Eu chegava pros meus, isso eu aprendi com uma mentorada minha, eu chegava pros meus leads, que mandavam mensagem pra mim, e perguntava pra eles se ele tinha alguma dúvida, não, não, eu tenho nenhuma dúvida, não, tá tudo certo, vou comprar. Aí ele só falava que vai comprar, e o meu vendedor, o meu atendente, falava, não, então tá bom, qualquer coisa eu tô aqui. E era isso. Aí sabe o que acontecia? O cara não comprava não. Ele falava, vou comprar, só que ele tava enrolando o vendedor, tipo, ah, eu vou comprar. Aí o vendedor, aí um mentorado meu descobriu isso, ele falou assim, faz o seguinte, me manda o comprovante de pagamento pra eu acompanhar aqui a sua entrada de perto. Aí adivinha o que que acontece? Agora o cara compra mesmo. Por quê? Porque ele se sentiu no comprometimento com o vendedor. Então, só uma pergunta a mais, não, me manda o comprovante. O cara aumentou as vendas. Porque esse cara não compraria. Então, já aconteceu de você, ah, deixou pra lá uma coisa, alguém ligou, e aí, cara, tá tudo certo? Aí você, às vezes até compromisso. Você marca um compromisso com um amigo seu, e aí ele não fala mais nada, você também não fala, os dois furam, um fala, graças a Deus ele furou, já aconteceu com você? É muito. Agora, se ele mandasse a mensagem, e aí, amanhã de pé, você não iria? É. É a mesma coisa, é você manter, é se manter visível ali. Então, esse é o lead. Tá, aí, funil de vendas. Pelo que eu entendo, funil de vendas, tem a ver com você ter várias etapas até chegar na venda mesmo. E isso incluiria lives e conteúdos de graça, por exemplo? Também, mas o funil, ele é muito mais assim, a gente fala, é o nível de consciência do público, né? Deixa eu explicar, porque tem algumas coisas diferentes, né? Uma é a coisa do nível de consciência, então tem gente que nem sabe que tem um problema, por exemplo, marketing digital, infoproduto. Eu vou ter gente que já sabe o que é funil, lead, perpétuo, lançamento, mas não comprou ainda. Ele tá no fundo do meu funil aqui, ó, mas alguma coisinha que eu vou falar aqui, ele compra. Tem o outro que já sabe meio que o que é marketing digital, mas ainda não tem pouca consciência, tá querendo ganhar, entrar na internet, e tem o outro, cara, que tá no mundo lá fora, vivendo a vida dele, nem entendendo que isso aqui tá acontecendo. Então eu posso vir aqui e explicar pro cara, ó, tem um negócio, chama a internet, a galera que trabalha lá ganha mais. Se eu falar esse discurso pro cara daqui, ele vai falar, esse cara tá me tirando, já entendo de tudo isso. Então primeiro você tem que ter o funil de nível de consciência do público. E aí também tem o outro funil que é, pô, tem gente que tem consciência, mas não me conhece. Então ele, tem consciência, mas não é quente na minha audiência. E aí eu posso ter uma estrutura que eu não chego oferecendo direto o produto pra pessoa. Eu ofereço igual a sua colega, né? Com conteúdo gratuito, explico um pouco mais, dou uma live, mostro anúncios curtos de três minutos pra que ela assista 75% e aí eu, pô, ela tá mais qualificada, ela tá me ouvindo por mais tempo, né? E aí ela entra dentro de uma isca digital um e-book ou uma planilha que eu posso dar pra ela aprender alguma coisa, então eu vou relacionando, aquecendo ela dentro do meu funil de vendas e ela compra. E aí existem vários funis que você pode testar. Você tem um funil direto, que não tem essa parada nenhum, cara, direto do Facebook pra sua página de vendas, vende. Você pode ter um que é o mais completo, que tem descoberta, relacionamento, conversão e remarketing. É longo, normalmente é pra produtos com ticket mais alto. E-book é o funil direto. Porque não tem muito relacionamento, é baratinho, nem dá pra pagar remarketing, senão o dinheiro acaba. Aí tem outros que você, que esse é novo, que tá funcionando demais pra mim, que é chatboot. Você bota num anúncio, ele não vai pra página nenhuma, não. Ele começa a conversar com chat GPT, automatizado, como se fosse um atendente. Qual que é o seu negócio? E tal. E qual que é a sua dúvida? Tal. Você já pensou em criar produto digital ou não? Você quer que eu te dê algumas ideias? A pessoa quer. Ele vai lá, encontra a minha base, dá a ideia de produto digital pra pessoa. Qual desses você acha que tem mais a ver com você? E tal, e aí depois manda pra página de vendas. Aí tem vários tipos de funil. Tem funil que passa por uma ligação, meu, da minha mentoria, que é quando custa mais caro. Então tem um funil que tem que ter seis horas de live, eu fico botando live pra pessoa ver anúncio pago. depois ela começa a ver anúncio de captura sobre a minha mentoria, porque ela já viu as seis horas de live. Depois ela vai pra um vendedor no telefone, no Zoom, na verdade, uma apresentação. E aí depois a gente vende nessa, faz um pitch, que você tava falando. Então é complexo a quantidade de funil, né? Tá. No Venda Todos Anto Dia a gente deve ensinar uns 30 funil de funil. Caramba, mano. Nossa. É um negócio complexo isso, né, meu? Você acha que é uma coisinha só, né? É, então, eu até gosto de dar essa ressalva o seguinte, no início que você tá começando, você tem que ter o mais simples do mundo. Qual que é o mais simples? Anúncio, páginas e vídeo de venda. Aí você vai fazendo isso. Chega um momento que você fala, cara, tá organizado, contratei gente, me ajudou, vou criar um novo produto. Aí você vai incrementando, entendeu? E é importante você falar isso, porque senão parece que é tanta coisa, ah, deixa quieto. Isso aí não é pra mim não, né? Começa com base, com simples ali. Eu falei tudo porque... Não, mas é porque eu tô perguntando também, porque eu quero saber. Mas eu acho que um dos erros que eu explico, inclusive, na minha aula eu explico assim, tem uma galera que ensina de um jeito tão... Já começado uma mirabolância que parece aqueles vídeos, não sei se você já viu de dominó, que aí passa três dominó, vem uma bolinha, aí estoura um balão, aí cai um copo d'água. Tipo a entrada do Rá-Tim-Bum antigamente, né? Aquilo ali funciona. Pega um cara que não é engenheiro pra fazer aquilo, cai os três dominó e o resto fica parado. É a mesma coisa no marketing digital. Cara, começa simples. Um produto de ticket mais barato ou muito caro, das duas uma, né? Mas sem muito upsell, downsell, muitos produtos, porque um produto já é difícil, imagina? Sim. Vamos deixar um pouco a parte técnica aqui e deixa eu mudar um pouco, mas a gente já volta aqui que tem mais perguntas sobre essas palavras aí. O marketing digital, você acha que foi libertador na sua vida, assim? Tipo, com relação a te dar muito mais liberdade, assim? É uma vida mais gostosa se trabalhar com marketing digital? Ai, cara, eu acho muito, né? Eu moro num lugar que eu gosto. Assim, eu moro... Essa parada do liberdade geográfica que a galera fala, eu já tinha. Eu morava na cidade que eu gosto, que eu nasci, que é calma, que eu curti. Eu só mudei pra uma casa boa porque me deu dinheiro mesmo, né? E eu consigo trabalhar de casa. Então eu trabalho vendo meu filho brincar, tal. Liberdade pra viajar a hora que eu quiser, o dia que eu quiser. Depois que você tem filho, você já não tem tanta liberdade, né? Você tem a escola do menino, não sei o quê e tal. Eu tenho dois. Dois, ah. Então a liberdade é diferente, assim. Minhas visões do mundo, não sei se eu sou o cara... Eu sou um cara... Tá ligado o Lineu da grande família. Eu sou o Lineu da grande família que gosta de surfar. A única diferença é essa. Ver um filminho. É, eu gosto de ver um filme, tal, brincar com meu filho, tal. Gosto muito de viajar, mas não posso por causa do filho mesmo, né? É mais nas férias que dá, né? É mais nas férias. Mas pensando, tipo, num CLT, é uma vida muito mais livre, né? Mais flexível, né? Você poder trabalhar de qualquer lugar, pelo notebook. Cara, só de não ter chefe, né? É. Pô, chefe é um bicho... Então, você não tem chefe, você... Agora, tem responsabilidades. Eu não gosto muito desse discurso que o marketing digital te dá liberdade e você não tem chefe e você faz seu horário. Cara, você trabalha bastante, você não tem esse um chefe, mas você tem muitos clientes, você tem uma operação, às vezes você tem funcionário. É um trabalho normal. A galera que vende glamouriza. É, isso que eu ia perguntar, porque tem gente que fala, ah, vem pro marketing digital que você vai ficar milionário, tem um certo exagero, não tem? Tipo assim, como day trade? Cara, milionário, muita gente fica. Essa parte... Mas é uma minoria, muito minoria. Tudo no mundo é minoria, mas essa minoria é grande. Eu vou te falar, eu vi uma pesquisa, o Brasil vai ter 500 mil novos milionários até 2026. 500 mil. Caramba. De onde é que tu acha que vão vir esses novos milionários da indústria? Do CLT? Um salário mínimo por mês? Você acha que esse... Não, novo milionário, eu não tô falando... É... Porque eu... Ele é o cara que veio do CLT mesmo, esse novo milionário. Só que ele tá fazendo algo pra chegar no milhão, né? Porque antigamente pra você ser milionário, você precisava ser dono de uma indústria, de um grande comércio. Agora esse cara vai vir da internet, cara. Então é o que eu falei, a tecnologia igualou a coisa pra quem tiver em negócio de tecnologia, e aí se ganha muito dinheiro. Outro dia eu tava vendo um dado da Hotmart, que é a maior, de infoproduto. Eles entregam de duas a cinco placas de milhão por dia. Caramba. Então hoje tem cinco neguinhos, três neguinhos, ganhando o primeiro milhão. Amanhã, mais três. Depois de amanhã, mais três. Então não é, tipo assim, é uma realidade grande pra muita gente. É lógico que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, não é pra todo mundo. Assim, o que eu falo pra você que tá ouvindo aí é que não é pra todo mundo, é pra você. Quanto mais gente achar não é pra mim, melhor é pra você que achou é pra mim. Foi o que eu pensei. Se todo mundo vender curso, beleza, tomara que mais gente pense isso. Porque eu que pensei, eu não tô aí pra todo mundo, eu tô aí pra mim. Eu vou lá, vendo, faço meu negócio e faço acontecer, entendeu? Agora, o que eu não gosto é do discurso, que vai ser rápido, vai ser fácil. Não fiquei milionário no primeiro ano. Entendeu? E inclusive, eu te falei, eu reinvesti todo o dinheiro e continuei com o meu mesmo padrãozinho de vida por muito tempo, entendeu? É o que eu falo, o cara que é pobre gastar pouco não é mérito nenhum. Eu sou pobre, vamos imaginar. E aí deu as férias e eu vou, fala uma praia bem de pobre. Cubatão. Cubatão? Santos, ah, é. Eu sou pobre, aí chegou nas férias eu vou pra Santos. Nossa, que homem ele é humilde. Humilde não é pobre, ele não tinha chance de ir pra outro lugar. O foda é o cara que começa a desenvolver lá o plano dele, o patrimônio, ele ganha 20 mil. Tá, tem 20 mil na conta. 30, 40 mil na conta. Aí chegou as férias ele falou pra Cubatão porque eu não vou pegar nesse dinheiro não porque ele tava pra outra... Esse é o cara que é o que tem o compromisso com o que ele quer. Eu lembro no meu, bicho, que eu já tinha juntado meu primeiro milhão e aí eu vendo meus amigos comprando o carro, não sei o que, cara, até hoje, bicho, meu carro é simples. Eu poderia ter mais, mas depois de um tempo você fala, cara, não quero mais não. Agora que eu já fiquei tanto tempo com esse carro, pra mim o C é mais importante do que o T e tal, então é besteira. E eu sabia o que eu queria desde o início, né? Aí depois de um tempo você tem muito patrimônio, mas beleza, você gasta o que você quiser e aí tá de boa. O que que o dinheiro mudou na sua vida? De tudo, de modo geral. O que que ficar muito rico mudou no seu dia a dia, rotina, família? Tranquilidade financeira. Eu vivia, por causa de família e tal, numa família endividada, sempre meio ruim de grana e tal. E aí quando eu ganhei muita grana, a primeira coisa que me deu foi paz, pra cuidar dos meus pais e dos meus tios. Porque antigamente eu falava, se eu tiver que cuidar dessa galera, e de outras pessoas da família também, se eu tiver que cuidar dessa galera, como é que vai ficar a minha aposentadoria e meus filhos, né? Quando eu ganhei muito, tipo, cara, beleza, vou cuidar dessa galera sem machucar a minha mesmo. Então foi um alívio muito grande. Cara, o resto pra mim, eu acho que é coisa normal. Eu viajo bastante, eu como bem. Tem algo que você sonha ainda? Material? Material não, cara. Tipo, eu tenho meus sonhos, não é só material, né? Ah, eu quero. É mais relacionado ao tamanho da minha empresa, o que eu quero fazer. Legado, tipo. Legado, é. Eu quero transformar a minha empresa numa empresa de tecnologia, eu quero ter mais aventurados. Eu sou um cara voltado a meta e crescimento. Mas de material, eu acho que hoje qualquer coisa que eu queira consumir, eu tenho grana, né? Ah, não vou comprar um avião. Não sei se eu... Ah, vou comprar uma ilha. Cara, vou ser mais feliz com uma ilha. Agora, cara, qualquer lugar que eu quiser viajar, qualquer restaurante que eu quiser ir, qualquer... mas, assim, coisas material, eu não uso relógio. Eu não... Eu sou um cara de boa. Meu estilo de vida é de boa, tranquilo. O que eu gosto de fazer é viajar. Por exemplo, ano passado, esse ano eu não fui porque meu filho nasceu, né? Ah, teu filho nasceu esse ano? Nasceu, tá com dois meses. Caramba, dois meses, nossa. Então, eu fui pro Afid. pô, eu vou comprar de primeira classe, vai dar uns 150 mil a viagem. Gastou, hein, cara? Mano, primeira classe é caro pra caramba, né, irmão? Primeira classe é caro. Mas, pô, muitas horas de viagem, eu tenho a grana toda, vou morrer com o dinheiro? Aham. Irmão, eu vou de primeira classe numa puta ilha de sete pessoas que tem material de surf, kite, jet, esquiva. Foi com a família toda? Não, só os brothers pra fazer kite e surf. Vixe, deve ter gastado mais grana, uns 1.500 reais. Aham, só no... Dutch Free. Então, isso aí é um culto, mas eu não... É muito menos essa ostentação. O que eu penso é o seguinte, é a experiência, e não é, meu Deus, eu vou ter e todo mundo vai ver e eu sou de boa disso aí. Inclusive, eu acho que isso aí é ruim, que o cara perde liberdade. É. Quanto mais você aparenta rico, mais problema você vai ter. Quanto mais você aparenta pobre, melhor, né? menos problemas você vai ter. No livro do Naval Ravikana, ele fala alguma coisa, assim, como que é? É liberdade e popularidade que ele fala. É, não, e ele fala uma frase assim, as expectativas da sociedade e das outras pessoas com relação a você são verdadeiras inimigas da paz de espírito. Ou seja, você quer ter paz de espírito? Para de ficar tentando atender as expectativas da sociedade, do que você tem que ter, de como você tem que se vestir, Exatamente. Eu acho da hora, essa é a frase. Da hora. Caramba! Nossa, velho! Caramba, que susto! Meu, essa porcaria dessa sirene assusta até os convidados. Eu pensei que esse bicho ia tomar de um choque. Você tá louco, olha o coração, já chega até tremer, meu. É o alerta mancada, pobrezito? Alerta mancada. Caramba, meu. Mano, qual que é a maior burrice ou as maiores besteiras que alguém faz com marketing digital ou lançamento de infoproduto? Começar gastando muito. Gastando muito pra investir, já? Logo no começo? Cara, velho, é, você tem que começar pequeno, começar querendo ganhar muito, ambição no início. Cara, início um projeto, principalmente, ó, pro meu público eu já falo, se você tem muita grana, é burrice, se você tem pouca, é mais burrice ainda. Então assim, fizeram um estudo uma vez que falaram que as startups que recebem menos dinheiro de investimento tendem a crescer mais do que as que recebem muito. É mesmo? As que recebem muito no início, tá, da parada, ela começa a gastar errado. Fizeram um cara lá que tinha investimento pra uma empresa de sapatos. Aí comprou logo o outdoor no melhor lugar de Nova York, uma parada, o aluguel de uma parada cara, não sei o que, e ele passou um tempo e quebrou. As appos eram pequenininhas lá na puta que pariu e virou a empresa que a Amazon comprou depois, entendeu? Por quê? Porque quando você é pobre você precisa ser o quê? Criativo, eficiente, fazer as contas melhor, você tem que dar os seus pulos, entendeu? Então, uma vez eu conheci uma psicóloga e ela pegou e falou pra mim ai, não sei se eu vou lançar porque a agência me cobrou 30 mil pra gravar os vídeos, a gente tá maluco 30 mil, velho. 30 mil você bota em tráfego e transforma em 200, 300. O início, cara, grava no seu celular, grava simples. Um colega meu uma vez foi montar uma mentoria e ele já tinha uma certa audiência e ele montou e abriu com tudo porque ele não queria dar o tiro errado. Eu falei, você vai fazer merda. Você vai fazer merda. Vai vir muita gente e você é a primeira vez. Você não vai conseguir aguentar o trânsito. Ah, do meu jeito e tal. Não deu outra. A primeira turma é pequena, é 5 pessoas, 7, entende o que você tá fazendo, 10 no mar, 40 se for mentoria, né? Se for o curso mesmo e meu burro que aí beleza, quanto mais melhor. Mas mesmo assim eu preferia começar pequeno, aprender com o erro, arrumar a casa, entender, aí bota um pouco maior. O jeito mais rápido de ficar rico é devagar. Tentou ficar rico rápido, vai se lascar. O investimento é assim, não é? Não, tem um jeito aqui que é 100% garantido, dá 13% ao mês, 18% ao mês, você vai perder o seu dinheiro. No marketing digital, empreendedorismo, é a mesma coisa. Tá, boa. Então, pega leve, vai com cuidado. Tem uma frase que eu uso também no canal que é sonhe alto, mas comece por baixo, né? E isso que você falou tem a ver tanto com a, você tomar cuidado com o dinheiro, né, pra você investir no negócio, quanto aquele outro negócio também que ele falou aqui já mais de uma vez que é, quando surgir dinheiro, outra frase que eu uso muito, né? O pobre consegue mudar de vida mais rápido quando ele percebe que multiplicar o dinheiro que ele ganha é muito mais inteligente do que simplesmente gastar. E tem a ver com isso, né? Opa, fiz 10 mil, vou comprar uma moto. Não, criatura, multiplica esses 10 mil até chegar a hora que vai ser bom você começar a gastar, mas tendo uma grana realmente, que se você comprar uma moto, você tá no zero de novo com uma moto, né? Sabe o que a galera faz? Tem uns caras que falam assim, não, cara, porque a energia do dinheiro precisa fluir, e aí o cara vai ver que você tem uma moto e vai querer fazer negócio com você, porque tá vendo que você tá progredindo. Não, cara, esse converse. Teve uma vez que um amigo meu falou assim pra mim, cara, a energia do dinheiro é foda, quanto mais dinheiro eu gasto, mais dinheiro eu ganho. Mais rico eu fico, não é não, velho. Quanto mais dinheiro você gasta, mais pobre você fica, você tá perdendo dinheiro, entendeu? Não, porque aí o cara compra, ele vai ver o meu carro, vai querer fazer negócio comigo. Isso aí não é assim que funciona, eu prefiro guardar o dinheiro, fazer ele trabalhar por mim, aí quando você tiver muito mesmo, aí se você quiser gastar com besteira, você gasta. da hora. Nesse mesmo livro do Naval, tem uma frase que ele fala, que riqueza é muito diferente de status. Riqueza é quando você tem ativos que rendem dinheiro pra você enquanto você dorme. Então, aprenda a multiplicar o seu dinheiro, galera, em vez de simplesmente ficar gastando com coisas. E por falar em ficar gastando com coisas, ô pobrezito, eu fiquei sabendo que hoje teu primo tá aí? Tá sim, Duto. Tá aí? Opa. Ele tá com as roupinhas de marca, o bonezinho New Era, Juliette? Eu amo meu primo. É uma referência. É por isso que você é um empregado. Gente, não vou nem falar nada aqui que você não pode dar processo trabalhista. Não dá pra você me dar um aumento, não, Duto? Não dá, pobrezito, não dá. Vende esse Juliette aí que você pagou três mil reais parcelado nessa porcaria aí e dá pra você começar a investir. Solta o teu primo aí que eu quero ver qual a dica genial vamos ter hoje no Dica do Mulão. Fala, galera. Dica do Mulão. Não, morena. Que isso? Você tá viajando. Para de seguir esse traste aí, velho. Esse primo pobre só fala veneira. Os bagulho que ele fala tudo nada a ver. Não vem com esse papinho aí de casa própria, não. que adianta ter casa própria mas andar de roupa barata. Sai fora, velho. Pera aí, gata. Depois eu te ligo aí. Beijo. Galera, hoje eu quero dar uma dica do Mulão aqui que é a seguinte. Esquece esse papo de casa própria, velho. Isso aí é mó furada, mano. Tem gente que fala não, é bom ter casa própria. Bom pra quem, velho? De que adianta ter uma casa própria mas não andar nos panos? De que adianta ter uma casa própria mas não ter um carro com som de 7 mil watts, mano, de polegada, de subwoofer em Twitter, mano. Então para com essas ideias aí e esquece. Viver de aluguel dá muito mais liberdade, velho. Você pode mudar, ó. A cada dois meses você muda de casa. E dá até pra às vezes dar o calote porque os caras às vezes você dá o calote ali, ó. Por dois meses eles nem ligam. Então esquece. É muita grana pra um bagulho que não vale a pena. Pra ter a própria casa só você pode pagar pra morar na casa dos outros, velho. Dá pra fazer isso até morrer, mano. Então esquece essas ideias. Poucas ideias, viu? Ideias fracas de primo pobre. Não vai nessa, não. Segue a maioria dos outros coaches aí, ó. Os caras tá tudo alinhado. Tá tudo alinhadinho. Tá falando o quê? Vive de aluguel porque o que importa é a liberdade. É nóis, velho. Tamo junto. Esse é o mulão, hein? Ó, só dica de qualidade pra vocês, hein, pessoal? Fala aí depois se você tá curtindo as dicas do mulão ou não. Mais uma pergunta técnica aqui, Ladeirinha. Pelo que eu entendi tem dois tipos de modelo, sei lá, de vender curso. Um que tem um lançamento que a pessoa vai ficar ali engajando, engajando, engajando por uma semana e depois acaba. e o outro é que a pessoa pode comprar a qualquer momento. Como que funciona essa divisão? É muito comum os negócios de lançamento. Já tem amigo meu que lançou e falou Duda, agora não dá pra fazer isso porque eu tô em semana de lançamento a osso. Como que funciona? Lançamento é o seguinte, você passa o ano todo reprimindo a audiência, criando a audiência e deixando ela reprimida. Então a audiência sabe que você existe, ela começa a ser educada sobre o seu produto, sobre o problema que ela consegue resolver, sobre os desejos da pessoa que tá ali naquela audiência. Só que se a pessoa quiser comprar o produto ele fala, cara, tá fechado. Igual faculdade, era antigamente, faculdade agora virou perpétuo, né? Mas antigamente... Então eu não conhecia essa palavra perpétuo, esses dias eu falei, ô, ladeira vai lá. Aí o cara falou, mano, ele é fera no perpétuo, hein? Eu falei, não sei nem o que é isso. Vou explicar daqui a pouco. Então o lançamento é igual o cursinho de inglês era assim também antigamente, né? Por quê? Porque ele funciona em turmas. Então ele vai falar, ó, vai abrir agora. Então o vestibular, quanto que você podia entrar duas vezes no ano. a universidade abria, bum, todo mundo vinha de uma vez. Lançamento é isso. Ele vai criar uma demanda, vai reprimir, e fala assim, ó, ninguém pode entrar. Aí de repente ele aquece e ele estoura o balão. Bum! É agora. Aí todo mundo, pá, vai de uma vez. Por quê? Porque tava todo mundo sedento pra esse momento da abertura. Então você tem que criar uma ansiedade na galera. É, você cria muita expectativa sobre a abertura de algo. Tipo o evento, né? Rock in Rio. Não é chato ficar falando isso? Galera, tá chegando, hein? Ah, eu acho que não é que é chato. Depende, né? O lançamento, tem uma coisa que eu falo assim, o lançamento é o seguinte, ele é maravilhoso porque ele não chega oferecendo um produto. Então você chega, cara, quer uma aula sobre um negócio que você gosta e já se interessa? Quero, né? Fala aí, você não oferece toda hora aí pra sua galera. De graça, uma aula? É. Agora, o perpétuo, normalmente, como é que a galera faz? Ó, quer comprar esse produto aqui? É pior, não é? Comprar um produto? Ah, não quero propaganda. Então esse, o lançamento, ele tem uma... Dizem que quem inventou essa teoria de lançamento foi um cara que se chama Jeff Walker nos Estados Unidos. Diz que ele conseguiu criar esse jeito porque ele tinha muita vergonha de vender. Então ele ficava educando muito, e depois, de repente, a galera que ficava pedindo pra ele comprar, aí ele abria e vendia. Ah. Então ele criou um jeito de capturar audiência, relacionar muito com a audiência, antecipar um evento, abrir o carrinho, fechar o carrinho. Então é um negócio muito comprovado, funciona demais. Se você fizer bem feito, vai vender. E não é tão chato igual você tá falando, não. É legal, eu faço lançamento, né? Tá. Agora, por que que eu fiz perpétuo? O que que é perpétuo? É o contrário do lançamento. Você não reprime a audiência. Você tá o tempo todo disponível. A maioria dos produtos é perpétuo. Imagina. Cerveja. O cara, ó, tô querendo tomar uma cerveja. Não, não. Qualquer hora. Só no carnaval, que é o lançamento. Imagina, né? Só na Copa do Mundo que nós podemos beber. Então, aí com o meu produto da Cátia, eu comecei com o meu lançamento. E era um produto mais amplo, tinha um monte de coisa, não era só pompoarismo. E depois, eu vi que as mulheres falavam, não, eu só quero de pompoarismo. Ah, a gente vai abrir o carrinho semana que vem. A mulher, eu quero agora. Como assim, eu quero agora? Aí eu descobri que tem produtos específicos que tem uma demanda de urgência inadiável. Você tá com dor no pé, dor nas costas. É, isso é agora, né? Aí eu, pô, vou abrir o carrinho daqui a um mês, você vai esperar? Não. Você quer aprender inglês, você foi convidado pra uma entrevista de emprego e você precisa aprender Excel. Você vai esperar o cara lançar semana que vem? Precisa agora, né? Então, tem coisa que é inadiável pra algumas pessoas. E o mercado, ele tá o tempo todo se renovando e tem 200 milhões de brasileiros. Então, todo dia tá acontecendo alguma coisa com milhões de brasileiros. Eu entendi, cara, tem que estar no perpétuo. no produto da Kátia, cara, problema sexual. Todo dia tem alguém com algum problema sexual. E ela não quer esperar a Kátia abrir o carrinho daqui a tantos meses. Ela tá com uma dor urgente e agora quer resolver hoje. E se ela não comprar de mim, ela vai comprar de outro. Aí eu entendi isso, né? E aí o meu produto, aí depois eu falei, só que eu já sabia fazer lançamento. Então, combinei. Cara, eu vou ficar disponível todo dia, mas de vez em quando eu faço um pico de veras, que é uma espécie de lançamento onde eu aqueço mais todo mundo. Porque qual que é o benefício do lançamento? Eu aqueço todo mundo. Eu chamo todo mundo pra uma conversa antes de vender. Eu ensino muito. Eu gero valor. Eu crio aquela expectativa. Aí eu abro uma turma e dá um boom. Mas enquanto isso, eu vendi todo dia, né? Tá. E outro problema do lançamento que é o seguinte, ó, eu te convido pra assistir uma aula. Só que a aula é quando? É amanhã. É daqui a três dias, seis dias, uma semana. quantas vezes você já cadastrou num negócio desse e nem olhou nunca mais? O Perpétuo também te convido pra uma aula, só que a aula é agora. E aí você já consegue ver, se você quiser, você já compra. Então eu já resolvi meu problema com você. Tá, entendi. Tá boa. E aí, mais uma. Como que você sugere que a pessoa defina o preço ideal do produto dela? É de acordo com o nicho? É de acordo com o conteúdo? Com a qualidade? Porque tem cursos de R$199,00 e de R$5,000,00, né? Tem a ver com o cara ser famoso, às vezes, talvez? Não, eu acho que não. Eu acho que tem a ver com o formato de entrega. Então, normalmente, tudo que vai ter mais proximidade vai tender a ser mais caro. Não sei se é famoso. Por exemplo, quanto custa a hora do Tiago Negro? Famoso. Né? Aí ele vai vender o curso dele. É pouca proximidade. Acho que custa R$2.000,00, né? Não sei. Eu acho que é R$2.000,00. O curso dele custava R$2.000,00. Não sei quanto que é hoje. Mas custava R$2.000,00. E ele era o maior do mercado, concorda? Pode vir uma outra pessoa vender em formato de mentoria e vender por R$12.000,00. Mesmo sendo bem menor do que o Tiago Negro. Agora, se o Tiago Negro for vender em mentoria, aí talvez ele pode vender por R$40,00, sei lá. Mas aí também tem que levar em consideração o bolso do público. Eu vou vender um negócio de R$40.000,00 pra pobre, igual você fala, né? Pro pobre não vai ter. Né? Ou vou vender... Então, são muitas coisas que eu levaria em consideração. Uma delas, o nicho, a forma de entrega. Então, quanto mais próximo, mais individual, mais personalizado, a chance de retorno. Então, por exemplo, na minha época com a Cátia, o ticket médio era R$300,00. O custo custava R$500,00, mas às vezes tinha promoção, vendia uma outra coisa ali, mais barata. Em média, saía R$300,00. O meu hoje, a média é, sei lá, R$12.000,00. Porque eu tenho produto de R$40,00, R$120,00, outros de R$2.500,00. O mais barato meu hoje é R$1.000,00. Por que que isso acontece? A pessoa que compra o meu tem chance de ganhar muito dinheiro. Então, pra ela faz sentido pagar. O da Cátia, não tem chance de ganhar muito dinheiro. Ela vai melhorar a vida sexual. Vale o dinheiro? Vale. Mas, pô, não faz sentido, né? E aí, outra coisa que eu levaria em consideração é que também pode vir uma pessoa igual, vai vender o produto igual o da Cátia. Só que ao invés de vender por R$500,00, igual a Cátia vende, a pessoa vai lá e vende por R$97,00. Talvez seja um tiro no pé. Porque não vai dar lucro. Ela vai gastar com tráfego, mais imposto, mais não sei o quê. Cada venda, ela ganha R$6,00. É melhor... Melhor arrumar um outro entregável, colocar uma sessão de tira dúvidas, alguma coisa que gera mais valor pra você ter os R$500,00, entendeu? Tá. É uma arte esse processo de preço, né? E nem todo curso precisa ter um atendimento VIP, né? Tipo assim, sabe? Porque tem muito curso que você paga pelo curso e ao mesmo tempo o cara vai ter uma live por mês. Tem curso que é simplesmente um curso, os vídeo-aula ali, assistiu, acabou isso, né? O meu do Stories da EFIS é assim. Ele compra, tem o login sem, as aulas estão gravadas, tem uns apostilas lá, tchau e bens, autodidato. Não tem nenhum suporte de tira dúvida, nem isso. E tá escrito lá na página. É autodidato. O Venda Todo Santo Dia, não. Já tem coisa. Ele tem live toda semana com tira dúvidas, ao vivo, no Zoom, com a galera. Não é diferente, entendeu? Tá, tá. Agora, última pergunta. O que você acha que foi o fundamental, mais importante na sua mudança de vida? E qual dica se daria mais importante pro pobre que quer mudar de vida? Presta e paciência. Presta e paciência? É. Só que a galera, porque é o seguinte, eu descobri, isso aí eu aprendi num, esse jeito é o jeito que eu ensino, chama Presta e Paciência. Aprendi num livro que é do Aptos Atômicos. Ele fala que a gente é o cérebro primitivo na sociedade civilizada. Então a gente sempre foi primitivo, a gente queria alguma coisa, a gente tinha o quê? Presta. Eu via comida, eu tinha pressa pra ir lá caçar. Eu via uma mulher, eu tinha pressa pra ir lá, era tudo instintivo, né? Eu não precisava, você não ia ver um homem primitivo caçando e guardando na geladeira, não. Então a gente tem uma tendência natural a ter paciência pra começar alguma coisa, a gente vai procrastinar sempre, porque o nosso cérebro quer economizar energia, quer ficar de boa. Então a gente tem paciência pra começar a estudar inglês. Demora dias, cinco anos. No primeiro dia de aula, a primeira pergunta que o cara fala é, na hora de conversar com o vendedor do curso, quanto tempo eu fico fluente? Não é assim? Se você inverter a lógica, você vai falar assim, cara, eu vou ter pressa pra começar a aprender inglês, mas vou ter paciência pra aprender. Se tem que demorar dez anos, vai ser dez anos. Entendi. Não importa se é dez, porque se eu fico, ah não, vai demorar dez anos, então eu não vou fazer. Aí você espera cinco pra começar mais os dez pra aprender, isso vai demorar quinze. Você perdeu cinco anos. Boa. Então, eu sempre penso... Presta pra começar e paciência pra concluir ali, pra aprender, né? É, porque o processo de aprendizagem, ele é doloroso e no início você não sente progresso. O processo de aprendizagem, qualquer coisa, de dirigir, de matemática, de empreender, de falar inglês, o primeiro mês é só porrada e você não vê progresso nenhum e você fala, cara, não tem jeito, não é pra mim. Então, tem que ter paciência. Da hora. Eu falo assim, se nada que vale a pena, você consegue ficar bom em menos de cinco anos. Tá. Por isso que meu projeto da agência foi dez anos, meu projeto da Cate, treze, agora mais dez aqui, com o VTSD. Eu já entrei pensando no mínimo dez anos. Tá. Longo prazo, né? Longo prazo. Investimento, né? Top, muito legal. Galera, baita aula aqui de marketing digital pra vocês, hein? Muita coisa legal. O curso, como que você prefere entregar ele? Vai ter algum link ou vai ter algum código ou algum cupom? Eu vou deixar o link da Hotmart. Tá. Que aí a pessoa, eu acho que só uma coisa que eu falei que eu tinha falado que era de graça, eu tenho que botar algum valor. Pode ser um real que seja. Tá. Por quê? Porque é o jeito dele conseguir acessar. Senão eu vou ter que fazer manualmente. Aí me lascou, entendeu? Aham. Então eu vou... Pode ser? Um real. Pode ser? Aí é um link que você vai deixar aqui. Eu vou deixar o link, aí ele vai estar com R$999 de desconto. Tá. E aí o cara pagou um real, ele recebe lá o acesso à plataforma. Beleza? Tá bom, da hora. E galera, lembra? Aí já deve ter ido aí, né? O ganhador da viagem, né? Não sei quem foi, mas parabéns pra você nessa data querida. Agradece depois do Ladeirinha. Lembra de seguir. Como é que você tá nas redes sociais aí, hein? Leandro Ladeira N no Instagram, né? Ah, no YouTube também? No YouTube Leandro Ladeira só. Leandro Ladeira no YouTube, TikTok você tem? Tenho, Leandro Ladeira. Leandro Ladeira sem o N. Só no Instagram que tem o N no final. É que algum panaca pegou lá. Ah, aí tem outro. Não, só as de... Vai cair no perfil falso aí, criatura. Vocês parem de ser besta. Procure o selo de verificado ou veja se é uma pessoa que tem... Você deve ter mais de milhão lá também, né? De seguidores, né? Tem um milhão e meio. Cuidado que deve ter um monte de seguidor lá chamado Leandro Ladeira usando a foto dele aí também. Segue o perfil oficial dele lá. Caramba, foi da hora demais, mano. Obrigado por ter vindo, viu? Valeu, cara. Obrigado, sou seu fã. Tá mesmo gripado aí, meu. Conseguiu vir e veio de longe. E a gente ainda vai ter agora a nossa paródia. Quem canta seus boletos de espanto? Tô sabendo que, ó, é uma dupla aí. Top demais. Os caras cantam demais. E dança, parece também, nenhum deles aí. Eu não sei o que que é. Então, fica ligado. Tamo junto. Valeu, pobrezito. E até semana que vem. Tchau, mano. Valeu. Bora, Brasil! Vamos cantar uma canção aqui, o novo jingle, ó. Duda Nogueira e Leandro Ladeira pra te falar. Vem pro digital. Vem curtir a vida com mais liberdade. Vem ganhar dinheiro. Bora aprender, hein? Vem comigo, Brasil. Boa. Chega de dor. Chega de dor. Com a internet é bem melhor trabalhar. No digital posso ganhar um bom valor pra prosperar. Bora aprender. O Ladeirinho ensina eu e você. Com a internet agora eu posso enriquecer. Isso me agrada. Sua vida pode ser melhor que um pouco de estudo. Depois, só precisa melhorar e aprofundar nesse assunto. Depois, pode ir trampar com o noite na beira da praia. Ladeirinho é um bom exemplo pra nós se inspirar. Pé na areia, uma prainha, é muito louco, só na sombrinha. Pé na areia, sem mais sufoco, hoje amo trabalhar. Pé na areia, uma prainha, é muito louco, só na sombrinha. Pé na areia, sem mais sufoco, hoje amo trabalhar. Pé na areia, canta muito. Obrigado, Brasil. Vem pro Marte Digital você também. Bora ganhar dinheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.